Boa noite, Daniel Fraga, tudo bem, cara? Boa noite, Negrim. Boa noite ao Conde, nosso convidado hoje. Boa noite aos ouvintes. Hoje a gente discutindo Estado laico, tema importante aí. Bom, vamos começar de uma vez, já começar a falar sobre isso. Para quem não sabe, o Estado laico é o Estado que se mantém neutro em relação à religião, ao contrário de um Estado teocrático, como o caso do Irã. Ter uma autoridade religiosa acima do Estado. E essa é a nossa proposta de hoje. Será que o Conde quer apresentar o canal dele, falar alguma coisa? Alô, estamos escutando? Boa noite, Conde. Tudo bem, Conde? Você está aí? Desde já também agradeço pela oportunidade e desejo boa noite a todos também. E meu vlogger é Conde Lopin. E nós estamos aí preparados para o debate. Aí é para a gente escutar. Só vocês aí darem as cartas e a gente vai continuando. Ok? Então, eu já tenho aqui alguns pontos que eu considero importantes destacar. E depois aí eu quero que o Conde comente, complemente ou critique. Então, por exemplo, vou começar de forma bem prática. Vamos pegar, no caso do Brasil, supostamente deveria ser um Estado laico. E a gente sabe que não é, né? Então, por exemplo, a começar, na minha opinião, de forma bem prática, pela Constituição. Ela, no preâmbulo, já contém a frase, né? Sobre a proteção de Deus. Eu, sinceramente, eu não entendo por que isso foi incluído na lei maior do país. E a própria Constituição também prevê ensino religioso em escola pública. Ainda que seja opcional, mas tem essa previsão. São duas coisas aí que depois o Conde pode comentar, né? Da opinião dele. E outra coisa, a frase, Deus seja louvado nas cédulas de real. Isso aí é uma coisa que eu também acho desnecessário. Não deveria existir essa frase, né? Eu entendo, assim, que o Estado laico, o Estado neutro, não deveria ter uma frase que é claramente religiosa, né? Eu penso, assim, que a neutralidade, ela não significa que o Estado se torne ateu, né? Da mesma forma que o Estado laico também não é um Estado católico ou religioso ou o que seja, né? Também poderia citar a cruz em repartição pública. Também tem... A gente pode discutir essa questão, a recente decisão lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que é uma decisão administrativa, mandou tirar a cruz e, se eu não me engano, o Dom Odilo Scherer, ele protestou, a igreja aí, não sei se a CNBB está contra, quer que volte a cruz, né? Isso é um tema interessante. A questão dos feriados religiosos, a gente pode também discutir, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Tem uma lei municipal que obriga a prefeitura a patrocinar, por exemplo, a caminhada católica. Ela custeia tudo com o dinheiro público, as camisetas, tudo que eles usam nisso, né? E fora a parte, assim, legal, né? Quando teve aquela decisão do STF em relação às células-tronco, lembro que a CNBB foi contra e o STF aprovou pesquisas com células-tronco. É a questão da união homoafetiva também, onde os gays ganharam 112 direitos. A CNBB foi contra, né? Isso aí também eu quero ouvir o peão do Conde. Enfim, a questão do aborto, né? A questão de... Que é interessante, nenhum candidato político se assume ateu, né? Nenhum candidato tem coragem, né? Mas isso eu já estou extrapolando. Mas, assim, eu dei só uma pincelada, só para o Conde ter uma ideia, assim, do que eu acho interessante a gente discutir. Mas aí eu quero ouvir agora o Conde e as considerações dele, e ele pode também se estender aí o quanto ele quiser. Opa, já? Já está passando? Não, manda ver. Aí a gente vai discutindo aqui. Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos, de novo, né? E, bom, eu gostaria de começar com a seguinte questão que o Daniel Frega falou sobre Estado laico, Estado ateu, né? Que, na verdade, um Estado laico necessariamente seria um Estado neutro e que não haveria, digamos, uma relação entre valores religiosos, entre declarações religiosas fáticas, né? Como no caso da Constituição Brasileira, entre outras coisas. Eu acho que a grande questão que nós temos que discutir, primeiro, o que é um Estado laico, tá? E, segundo, se o Estado laico necessariamente, esse conceito de neutralidade que ele se propõe, é real na prática, ou se na prática, na prática, na prática, por dizer assim, ele é, na verdade, também um Estado confessional. Bom, primeiramente, a gente tem que analisar que o Estado laico, ele é produto de um universo teológico. Alguém pode até ficar um pouco, assim, assustado. O que seria, basicamente, isso? Ele é baseado numa concepção cultural, histórica e política, e teológica, filosófica, baseado num critério religioso civilizacional. A civilização ocidental é a única sociedade que aceita a ideia do Estado laico. Se você pegar a sociedade islâmica, como bem citou o Daniel Fraga, a questão do Irã, por exemplo, ou de muitos Estados islâmicos, é que o religioso e o político, ou seja, o eclesiástico e o leigo, são misturados. Ou seja, existe uma autoridade que, ao mesmo tempo, é leiga e é eclesiástica. No mundo medieval, que é assim que se formou a nossa civilização, basicamente, depois do mundo gringo-romano, existe uma separação entre igreja e Estado. Quem governa a Europa não são necessariamente os bispos ou o papa, mas sim os príncipes. Tanto é verdade que, se a gente analisa bem, todo o surgimento de governos constitucionais, de esferas de poder, em que se limitam uns aos outros, nasce, a partir da Idade Média, nasce numa concepção cristã, numa concepção teológica cristã, em que o universo político e religioso, eles se equilibram, mas, ao mesmo tempo, eles são universos de atuação separados. E, basicamente, a história da discussão sobre o Estado laico é, basicamente, isso. É a história do quê? Do Estado laico enquanto um poder leigo, mas, ao mesmo tempo, se ele é confessional, ou seja, ele tem uma visão religiosa, ou, então, uma visão teológica, ou seja, uma visão de cosmovisão política, por assim dizer, em que ele, praticamente, remodela, ou, então, ele se vê na sociedade. Não sei se eu fui muito claro com isso. Só que a questão do Estado laico, que se coloca, que eu acho que é equivocado no Daniel Fraga, é que o seguinte, o Estado laico, ele não está purificado das influências culturais e religiosas de um povo. Nós podemos ter um Estado declaradamente neutro, mas temos uma população confissional, uma população que tem uma confissão religiosa, uma confissão religiosa católica, a grande maioria. Aliás, a nossa cultura é embasada nisso. Eu não estou dizendo se a gente pode questionar essa cultura ou não, isso não é a questão. A questão é o fato de que grande parte das nossas formações das leis, formação do direito, a formação, inclusive, da visão que nós temos com relação à família e à vida, ela é baseada numa formação cristã e numa formação católica. Então, é um grande mito. Eu diria o seguinte, que a visão que o Estado laico é o Estado neutro, para mim, ele é um mito. Primeiro, por quê? Quando você diz que o Estado é neutro da religião, você está negando que a religião já não tem um valor social tal como ela se apresenta. Você está dizendo o seguinte, por exemplo, quando o Estado começa a dissociar a religião da vida política, de certa forma, ele está assumindo uma certa confissão, a de que todas as religiões estão no mesmo plano, e o Estado está acima de qualquer tipo de crença ou de valor religioso. Então, de alguma forma ou de outra, o Estado laico, ele é um Estado confissional. Agora, a questão que se... E eu digo o seguinte, quando eu falo da questão do Estado ateu, por exemplo, nos meus vídeos, é que essa visão do Estado laico é uma visão ateísta do Estado laico. E ela não deixa de ser confissional na medida que ela imagina uma realidade em que Deus não exige, numa realidade em que os valores cristãos podem ser perfeitamente multáveis de acordo com as conveniências do Estado. Certo? E, ao mesmo tempo, se a gente analisar a história de um Estado laico não confissional, ou seja, pelo menos não declaradamente, já que todos os Estados na Idade Média, até o século XVIII, eram Estados confessionais, ou seja, confissão católica, protestante, ou seja, várias agressões protestantes, etc. A diferença é o seguinte, a gente tem que entender que o Estado não confissional declarado oficial, ou seja, não tem uma religião oficial, ela não foi feita para suprimir a liberdade religiosa e nem as manifestações religiosas, mas sim de respeitar a liberdade religiosa. Por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo de Estado laico. O Estado laico foi os Estados Unidos da América. A Constituição americana não tem uma religião oficial. Mas você não pode negar que a tradição protestante influencia as estruturas institucionais e culturais da sociedade norte-americana. Você também pode pegar o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado judeu, mas é um Estado judeu laico, é um Estado judeu que não tem... É um Estado que foi formado pela tradição judaica, pela cultura judaica, os símbolos são judeus, você vê a bandeira de Israel, tem lá a estrela de Davi, você entra no Kineset, que é o parlamento judaico, e você tem a menorar, aquele símbolo do escandelário do sete braços, está lá, e você não pode negar que, embora sendo o Estado laico, ela tem uma linha de pensamento judeu, porque o povo é judeu. Então, essa que é a questão... Pois não, pode falar. Não, sem querer te interromper, aí eu vou fazer um contraponto, mas justamente para pegar a sua opinião. Então, por exemplo, eu estou acompanhando o seu raciocínio, mas vamos pegar no caso, por exemplo, a Constituição do Brasil, no artigo lá 226, um caso que você já conhece, para efeito da proteção do Estado, reconhecida a união estava entre homem e mulher como entidade familiar. Aí, isso eu estou citando para os ouvintes, que eu sei que você já sabe disso. O STF decidiu que a união homoafetiva era legal, e nisso os homossexuais ganharam 112 direitos. É claro que a CNBB foi contra, a igreja, os evangélicos foram contra, principalmente se atendo a essa questão da redação da Constituição. A união estava entre homem e mulher, e até onde eu me lembro, o STF usou uma interpretação, digamos assim, ele não, a gente pode dizer que não foi uma interpretação literal, e pegou a Constituição como um todo. Mas assim, sem querer entrar no mérito aqui do que a Constituição diz, na sua opinião, por exemplo, qual a sua opinião sobre a união homoafetiva? e ela seria aceita, digamos assim, no caso do Estado laico, eu queria saber a sua visão sobre isso, porque a minha visão é que a união homoafetiva é perfeitamente aceitável, eu acho que até veio tarde demais, eu acho que os homossexuais têm que ter esse direito, como qualquer outro cidadão que pague impostos, então, essa é a minha forma de pensar, mas eu quero saber a sua, também até para a gente... Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que se convém chamar direito. Os homossexuais alegam que eles não têm os mesmos direitos do que os héteros. Será isso realmente verdade? Do ponto de vista legal, os homossexuais vivem as mesmas leis que os heterossexuais, então, não há uma diferença de direitos aí, tá? Eu acho que é um equívoco de interpretação. O que está se questionando é se você pode equivaler o casamento, digamos, dentro da concepção natural, ou seja, numa concepção que o homem juntando com a mulher forma uma família, você equivaler essa relação com uma relação homossexual e você também dá um status de família. A resposta que eu dou é não, mesmo no estado laico. E por quê? Porque é contrário à natureza. É porque é contrário o quê? A uma ordem, uma relação de ordem em que a família só se estrutura de uma maneira. Por exemplo, se nós permitirmos que dois homens possam ser declarados famílias, veja, eu não estou criticando aqui, eu não estou dizendo que o homossexual não tem os direitos de viver como ele quiser, ele tem todo o direito de viver como ele quiser. A questão que você está discutindo é se você dá um status familiar a isso. Se você está dando status familiar a isso, também você está dando todos os elementos de autoridade também que tem uma família, que é educar, fazer filhos, orientar filhos sem referência para os filhos. Eu perguntaria para as pessoas que estão me ouvindo, vocês acham que necessariamente um homossexual que se une com o outro homem e que de repente quer transmitir uma orientação homossexual para o filho, vocês acham que necessariamente a criança ela tem que ser sujeita a esse tipo de ambiente e que na verdade pode influenciar negativamente na sexualidade dessa criança? Se você aceita o casamento homossexual, você está repetindo isso, porque você está transformando o que? Você está colocando uma cultura, um comportamento homossexual dentro de algo que é totalmente contrário ao homossexual e ao que é a própria família porque para você formar uma família você tem que formar filhos ou pelo menos você tem que ter essa potencialidade de formar filhos ainda que você não forme ou seja, uma relação de homem e mulher. E mesmo que a gente possa falar, mesmo que a gente possa, rapidinho, só para concluir, mesmo que você possa falar de adoção, mesmo que você possa falar de adoção, o fato em si é que não se pode negar que as crianças elas têm necessidades psicológicas da figura do pai e da figura da mãe. Ainda que hoje em dia teríamos uma sociedade de mãe solteira, de pai solteiro, de o que ele chama quatro, só que a questão é a seguinte, só que nós estamos numa crise aí, numa crise, uma crise de modelos de família e claro que essa crise de modelos de família vai mexer também na formação individual de cada um. Sim, pode falar, Daniel. Então, eu entendo a sua visão como cristão, é coerente pela sua crença, mas, por exemplo, eu falo de forma bem objetiva em relação a direitos como direitos de herança, eu sei que qualquer um pode procurar aí que após a decisão do STF eles ganharam 112 direitos, são 112 direitos que eles não tinham antes. Então, a minha preocupação é a seguinte, eu entendo perfeitamente a sua visão segundo o seu pensamento, eu nem vou discutir essa parte, mas a questão do direito, por que o homossexual teria que ter menos direitos que o heterossexual? Você não acha que, nesse caso, pela sua explanação, a visão religiosa seria autoritária e ditatorial ao excluir os homossexuais ou reduzi-los a condição de como se eles não fossem cidadãos, como se não pagassem impostos, não seria estranho? Mas a questão que se coloca é o seguinte, a religião não está reduzindo nada? Você acha que o homossexual vai perder o direito de herança de não se casar? Não, claro que não. Por exemplo, me diz uma coisa, existem alguns elementos que consumam a ideia do casamento, uma é a estabilidade e outra também é a consumação sexual, é uma delas. Como é que você consuma a relação de um homem com um homem ou mulher com mulher? Não se consuma. Mas vamos pegar a questão da herança que você está falando. Me diz uma coisa, um sujeito não pode distribuir 50% dos bens dele para outra pessoa? Pode. Inclusive, para um companheiro, para um amante dele. Veja, eu não vou nem levar no mérito da questão se de repente uma pessoa queira que outra pessoa seja beneficiária no sistema de saúde ou no sistema previdenciário. Eu mesmo não me objeto a isso. Eu acho que a questão não é essa. eu acho que o fato se, por exemplo, se alguém reivindica em nome de um companheiro, de um amante ou de uma coisa parecida, eu mesmo não me objeto a isso. Mas eu acho que a questão aí é o seguinte, uma coisa é você querer, por exemplo, beneficiar patrimonialmente alguém. Outra coisa é você querer constituir família e fazer filhos com ela, ainda que esse modelo não seja apropriado para cuidar de famílias. é essa que é a questão que tem que ser discutida. Eu não discuto sobre a questão, eu acho que é uma visão um pouco errônea, como eu lhe falei, eu acho que é uma visão errônea você dizer que os homossexuais não têm direitos. Eles têm direitos. Concorda que é outra pessoa. Eles não vivem sob as leis? Cadê as leis diferenciando? O que está se diferenciando é o aspecto da conduta. A conduta homossexual jamais pode ser comparada a hétero por uma razão muito simples. Você pode perfeitamente dispensar a conduta homossexual na vida social. Veja, não estou dizendo aqui que eu estou proibido de alguém ser viado. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu estou dizendo apenas que pelo grau de importância a heterossexualidade, se é que podemos falar disso, ou seja, a relação natural entre uma mulher é uma relação que hierarquicamente é muito mais importante, muito mais válida do ponto de vista jurídico, inclusive da formação da família, do que uma relação homossexual. Que muitas vezes tem um caráter muitas vezes esporádico. Ou então um caráter estéreo. Porque o relacionamento homossexual por definição não forma famílias. Então por que a gente vai querer adaptar algo que é contrário aos princípios que a família exige? Então quero dizer, se você admite que uma família homossexual pode ser, se uma dupla homossexual pode ser considerada família, então você pode admitir que qualquer relacionamento humano pode ser família. Um relacionamento poligâmico, por assim dizer, pode oficializar. Por que não? pelo direitos do muçulmano de ter várias mulheres. Por que a gente não permite isso? Porque somos cristãos. É simples. Conde, justamente eu ia até avançar para esse ponto que aí seria mais polêmico ainda. É claro, a Constituição quando ela fala união entre homem e mulher ela claramente tem uma influência. A Constituição não permite. se você analisar bem, a interpretação que o Supremo só para concluir, só para dar um toque aí, aí eu já te dou a palavra. É o seguinte, a interpretação que o Supremo e o Tribunal Federal deu foi uma falsa analogia baseada em grupos de pressão. Porque isso, na prática, teria que ver o quê? Uma Assembleia Constituinte e também a reunião do Congresso Nacional para que fizesse as seguintes explanações sobre os prós e os contras da legalização do chamado casamento homossexual. Mas o que aconteceu foi o seguinte, foi uma jogada de um tipo de militância dentro da própria esquerda chamado ativismo judicial. E hoje todos nós sabemos que o STF é um escritório do PT, né? Muita gente lá já foi petista ou já foi ligada ao Partido dos Trabalhadores e que tem toda essa agenda. Foi por isso que passou. A Constituição fala homem e mulher. O que é homem e mulher? O mulher é uma mulher. O homem que tem o pênis e a mulher que tem uma vagina. Simples. Sim, sim. O Conde, mas eu digo assim, você concorda comigo que a Constituição foi fortemente influenciada por valores cristãos, tanto é como eu falei, no preâmbulo, já ter lá a frase sobre a proteção de Deus e conseguir incluir até a previsão de ensino religioso em escolas públicas. No caso, eu não quero assim, vamos avançar, mas assim, no caso dos direitos, estou até lendo aqui, eu não sei de quando essa matéria, mas é recente, ele fala aqui que a Previdência Social passou a conceder ao parceiro gay a pensão por morte e permitir a declaração conjunta do imposto de renda. Então, se você procurar esses 102 direitos, é claro, alguns estavam sendo garantidos por tribunais, mas eu digo assim, oficializar de fato, porque o ponto que eu digo é, quando o STF decidiu isso, eu lembro que um casal homossexual, eu não lembro se foi de Goiás ou onde foi, eles foram no cartório e foi recusado a reconhecer isso. Aí eles tiveram que entrar na justiça porque o STF já tinha decidido. Então, assim, eu entendo perfeitamente a parte, a visão cristã da coisa, isso eu entendo, mas o que eu não aceito particularmente é tratar o cidadão que voluntariamente quer se associar ao outro como diferente por causa de uma visão religiosa. Mas a questão que se coloca, mas aí, Daniel Fraga, mas aí a família não é apenas uma mera questão religiosa, institucionalmente a família é assim. É uma coisa real da própria sociedade e da maneira como a natureza se comporta da sociedade política e da própria família. A estrutura da família é assim. Você não pode criar... você pode criar família a partir do homossexual? Pode ou não pode? Pode gerar filho? Não, não pode. Então pronto, não é família. Não, teve até um experimento interessante para você ver que a ciência entra nesse caso e ela reverte tudo. Teve uma notícia antiga onde eles fecundaram uma mulher a partir de outra mulher. é claro que aí só nasceria mulher, né? Eu não estou dizendo que... Entendeu? Eu não estou falando isso em defesa disso. Eu estou falando que existem possibilidades científicas que a partir de duas mulheres você pode gerar uma outra mulher, claro, com intervenção científica. mas a questão aqui, assim, eu estou preocupado é com o direito individual, é só isso, né? Da pessoa ela ser tratada igualmente, já que ela a partir do momento que ela paga impostos como qualquer outro, então não me importa se o fulano é homossexual. Mas existe aí um vício aí da expressão direito. Me diz uma coisa, nem toda relação é geradora de direitos. Me diga uma coisa, tá, da relação homossexual você tem vários tipos de natureza de relações homossexuais, inclusive as relações esporádicas. E são relações que pela sua natureza biológica elas são incompatíveis, tá? E eu digo a seguinte questão, você está criando obrigações jurídicas onde elas não existem, onde elas simplesmente são fictícias, são puramente invenções de um espírito de subversão social. A questão que se coloca é o seguinte, veja, o fato de você reconhecer, que um homossexual pode receber atenção de outro, não significa necessariamente que seja necessário você reconhecer um estatuto de família a esse tipo de relação. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro é o seguinte, Daniel, você tem que conceituar o que é uma família. E eu não estou usando argumento religioso. E em que ponto eu usei argumento religioso aqui? Não usei nenhum argumento religioso, usei argumento racional. Eu falei de Deus aqui, eu falei que cristianismo quer assim, que Deus quer, eu não falei. Eu falei apenas o quê? Que dentro de uma relação da família, a família ela tem uma estrutura que lhe caracteriza. E eu falo o seguinte, se você aceita, eu vou dar um exemplo, Cláudio, já que você falou da ciência, eu não vou nem tocar nas questões éticas da ciência, que seria um outro tópico, mas eu vou tocar num exemplo. Teve um caso que aconteceu no Pernambuco, de um sujeito que deu sêmen para um óvulo anônimo e colocou na barriga da prima, tá? Teve a filha. E o juiz direito reconheceu o registro de dois pais, o pai biológico e o cara que é amante que se convencionou a chamar pai, sabe-se lá por quê. Né? E eu pergunto uma coisa, sabe o que você está fazendo aí? Você não, claro, mas eu digo assim, sabe o que está acontecendo aí? se está excluindo a mãe da formação psicológica deste ser. Está se excluindo o direito dessa mulher de ter mãe, dessa menina, é uma menina. Quer dizer, no universo dela de família, a mulher será uma figura ausente como referência. Nós falamos muito da questão científica, mas, por exemplo, a psicologia, ela não tem questões científicas envolvidas, ela tem que ser questões muitas vezes de um caso subjetivo, mas que, isso também pode dizer que é científico, você tem necessidade de uma presença de um pai e de uma mãe para referendar a própria sexualidade, para referendar até a sua própria visão de homem e de mulher, isso nós também sabemos. E aí? Quer dizer que, quer dizer que por uma atitude egotista, egoísta, de dois machos ou duas fêmeas, nós vamos tratar os filhos e as crianças como meros produtos ou meros caprichos porque eu quero apenas ter desejo de ter uma filha? Não é bem assim. Na verdade, nós temos que pensar na família não somente como direito dos pais, mas também como direito dos filhos. e um desses direitos dos filhos implica ter um ambiente psicologicamente que dê uma boa referência. Com certeza, essa menina, no limiar da vida dela, um dia ela vai fazer a seguinte pergunta, quem foi a minha mãe? Ou você acha que ela vai aceitar a ficção de que o papaizinho lá vai bancar a mãezinha dele, mãe dela? Claro que não! Então, a questão... mas você falou da questão dos direitos. Eu já chego ao seguinte, o fato de alguém homossexual não é excludente de direitos. A questão que está confundindo aí é você dizer o seguinte, você está dizendo que uma determinada relação sexual, homossexual, é necessariamente gerador de direitos? Não necessariamente. Isso depende muito da própria pessoa que está querendo dar esse benefício. Não seria muito melhor que um funcionário público que é homossexual, tem sua amante, dizer, olha, eu quero deixar isso como dependente do que simplesmente criar uma família em torno disso, já que é uma outra questão que está sendo discutida. Acho que uma coisa não é excludente de outra. Ou melhor, pode ser perfeitamente dois caras querendo um beneficiar o outro sem necessariamente dar um status familiar. Acho que uma coisa não é. Uma coisa, necessariamente, o fato de você você pode aceitar determinadas questões homossexuais sem necessariamente aceitar a estrutura deles com a família. Acho que uma coisa Conde, alô? Alô? Peraí, Daniel, rapidinho que eu acho que vai restabelecer aqui. Ah, tá. Caiu, né? É, ele não caiu, não. Ele deu uma quedinha aqui agora. Bom, é o seguinte, enquanto a gente tenta restabelecer aqui o contato com o Conde, eu quero avisar para você ouvinte, gente, o Twitter da Rádio Vlogs está fervendo. eu quero pedir para vocês aí mandarem perguntas para o nosso Twitter, arroba Rádio Vlogs, seguido da hashtag Zona de Conflito, tá? Nós vamos selecionar algumas perguntas aqui para tentar interagir com o Conde e o Daniel. Tem muita gente querendo entrar ao vivo, a gente vai colocar vocês ao vivo, já já vocês vão poder entrar na Zona de Conflito. Enquanto isso, a gente tenta restabelecer o contato aqui com o Conde. Pronto, voltou. Isso. Pronto, voltei. Conde, pode falar. Pode falar. Eu vou aproveitar. Aliás, você colocou, só uma coisa aqui, Daniel, você colocou várias questões aqui, você colocou educação religiosa, feriados religiosos, cruzes, constituição, união afetiva. Então, são várias coisas aí, vamos lá. Pode mandar. Exatamente, então vamos passar para o próximo para a gente não ficar concentrado em um só, né? Por exemplo, a questão, vamos pegar uma questão espinhosa, a questão do aborto, né? Eu, a minha opinião é a seguinte, né? Já ficou clara em alguns vídeos, eu sou favorável à legalização do aborto porque eu entendo que seja, o corpo da mulher é propriedade privada dela, né? E se ela quer fazer qualquer intervenção no corpo dela, é problema dela. A gente, claro, pode discutir a questão do início da vida, apesar que aí são várias, várias opiniões, não existe um consenso, mas eu defendo, né? Se eu não me engano, eu citei no outro programa na Inglaterra, por exemplo, você pode fazer aborto, se eu não me engano, até seis meses de gestação. Essa é uma outra questão espinhosa no Brasil que quase ninguém discute, né? Ou não se admite de forma alguma, também envolve aí a questão religiosa. E a minha pergunta, né? No Estado laico, você acha que a religião deveria influenciar tanto a discussão da legalização do aborto? Me diga uma coisa, você acha que os princípios da Constituição Brasileira acham que não é a Constituição Brasileira? Eu te pergunto, eles são princípios cristãos ou não? Ah, eles são bastante influenciados, tanto é que a gente vê... Perfeitamente. Exatamente. Tá bom, vamos checar. Bom, que bom. Então, me diga uma coisa, o direito à vida, muito antes de ser um pressuposto biológico ou científico, não existe uma explicação totalmente científica para a vida. Essa é a questão que a gente tem que colocar. Para que a gente valorize a vida como uma garantia, é porque a gente dá uma sacralidade a ela. Essa sacralidade, ela tem um caráter cristianizador, sem o qual, se nós revogarmos esse sentimento do sagrado que é na vida, e que, basicamente, dentro do Estado laico, se ele ignorar isso, nós vamos caminhar para um Estado totalitário. e detalhe, um Estado em que o indivíduo não terá valor algum. Você falou sobre a questão da propriedade do corpo da mulher. Olha, com todo o respeito, viu, Daniel Fraga, mas acho que você não conseguiu responder a questão. O fato da mulher ser proprietária do corpo ou não, não tem nada a ver com a criança. A criança não é propriedade da mulher. A mulher, a criança, ela tem um processo autônomo ao próprio corpo da mulher. Tanto é verdade que a gente está discutindo sobre o aborto e o que é o aborto? O aborto é simplesmente tirar um ser dentro de outro ser. Então, quer dizer, dizer que a mulher é proprietária do corpo não diz nada, fica limitado. O Kondi, mas deixa eu só fazer uma intervenção. Qual a sua opinião no caso de aborto em caso de estupro, que é autorizado hoje, mas eu quero saber a sua opinião, se você acha que... Olha, veja uma coisa, eu teria uma opinião, eu sou contra aborto em qualquer situação. Inclusive estupro. Sim, mas veja, eu não mudaria a lei em nome disso, eu acho que nesse ponto a gente poderia até entender por que a mulher aborta. Inclusive na legislação brasileira aborto é crime em qualquer situação, só que o direito penal deixa de aplicar pena nesses casos. A questão que se coloca é o seguinte, vamos fazer uma seguinte questão, vamos analisar a coisa não somente pelo prisma da mulher, que foi vítima, mas também tem uma outra vítima, a criança. A criança também não tem culpa. Eu vou lhe fazer uma seguinte pergunta, Daniel. Uma pessoa dessa que pode nascer de um aborto, pode surgir um grande canalha, mas pode surgir também um grande santo, ou uma grande pessoa, pode ser até o amor da tua vida. Então, quer dizer, veja, eu acho que o aborto em qualquer instância, se houver outra possibilidade da chance à vida, eu acho muito melhor do que abortar. mesmo no caso do estupro, o estupro é trágico, é. Veja, se você me perguntar se eu quero mudar a lei e criminalizar a mulher que aborta porque estupra, não. Nesse ponto, eu posso dizer que eu deixaria, digamos, em aberto. Eu confesso até que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Acho que eu gostaria de responder dessa maneira. Eu não teria uma opinião formada sobre essa questão. Porque eu estou pensando tanto no lado da mulher, que é realmente desastre, porque ela não teve culpa, e também eu penso no lado da criança. Então, eu não teria uma resposta para você nesse ponto. No caso, opa, pode falar, fala. Não, fica à vontade, pode perguntar. Eu vou dando sequência, tá? Porque, assim, eu estou expondo a minha opinião, você é a sua, então vamos dando sequência para agilizar. Sim, acho ótimo. Porque você tocou na questão do aborto, né? Agora, é o seguinte, aí você poderia concluir, eu poderia concluir, e a gente poderia passar para outro tópico. Aham. Não, não, exatamente. Essa questão é que ela levaria muito mais tempo, né? Então, para a gente deixar um pouco mais produtivo, por exemplo, a questão da, vamos pegar uma questão menor, a questão da frase, Deus seja louvado nas cédulas de real. Eu sou a favor da retirada, é o meu entendimento, eu acho que a cédula não deve conter uma frase que enalteça Deus, ou o que seja, e o meu entendimento é esse, né? O Estado do Agro, a neutralidade, ela deveria estar, inclusive, nas cédulas, porque eu, as cédulas, todo mundo vai usar, então, por que tem que privilegiar em nome de uma, digamos, maoria, né? Inclusive, esse raciocínio da maoria eu acho perigoso, porque, por exemplo, se a maoria decidir qualquer coisa, qualquer aberração, eu acho perigoso, eu acho que não é pela maoria que se decide. Mas, tudo bem, concordo, concordo que talvez o argumento não seja a maioria, mas, você não pode negar, por exemplo, que existe o quê? Que existe toda uma cultura, toda uma tradição que não pode também ser jogada fora. A questão que se coloca é o seguinte, eu pergunto uma coisa, o fato de ter na nota Deus seja louvado ameaça os direitos individuais do Daniel Fraga? Com certeza não. Então, eu acho que a questão que se coloca é o seguinte, não é porque a população seja católica que você vai ser católico, mas nem por isso também essa população vai deixar de se expressar da maneira como ela vive. Eu acho que essa que é a questão que tem que ser colocada. Por exemplo, só para fazer um paralelo bem rápido, você disse que não ameaço os meus direitos, mas, por exemplo, por que é tão difícil, por exemplo, para a CNBB, para quem for, quando você propõe isso, por exemplo, no caso lá do Tribunal de Justiça, Rio Grande do Sul, mandou tirar todos os crucifixos, ou cruz, como queira chamar, e eles querem de volta. Porque se isso, alguém pode dizer que é uma questão menor, por que é tão difícil para eles aceitarem? Quer dizer que, para os religiosos... Porque a questão não é menor. Essa que é a questão. Não, mas aí que está o negócio. A questão não é menor. A questão é que quem é que está por trás da retirada dos símbolos? Ainda não se percebeu que, na verdade, se quer a destruição simbólica do cristianismo? Isso é muito óbvio. O que está se colocando no lugar? Ah, vamos inventar uma ficção chamada neutralidade pura do Estado laico. É uma ficção isso aí. Eu digo que é uma ficção porque... Das duas uma. Ou ele toma determinados princípios a partir de determinados aspectos da cultura e da sociedade política em que ela interage, ou então ela fica como essa vestal aí que é perigoso também. Vamos analisar a seguinte questão que você falou dos símbolos. Nós falamos aqui de vários aspectos constitucionais que são extremamente cristianizadores, sem os quais a gente já deve ter percebido aqui, ou notado, talvez eu acho que você não vai concordar comigo, acredito que não vai concordar, mas se nós relativizarmos esses princípios, nós vamos relativizar todo o resto. Por exemplo, direito à vida. Nós falamos da questão do aborto. Você colocou a questão da propriedade da mulher sobre o corpo. Ou seja, se a criança está no corpo da mulher, ela tem propriedade do corpo tão tchimosa como se fosse um sem terra. Mas o caso em questão é que a coisa não funciona dessa maneira. Ter propriedade sobre o corpo não quer dizer ter propriedade sobre o corpo da criança. E mais, a gente já reparou, até o conceito de igualdade que você está colocando é um conceito também cristão. Por que a gente não acaba com a igualdade também? Por que a gente não acaba com várias coisas baseadas num pressuposto de que religião não tem que se meter na vida? Ora, se grande parte dos princípios se deve à religião, inclusive princípios bons, benéficos, por que nós vamos tirar? A questão que se coloca é o seguinte, nós temos que discutir se a manifestação da religiosidade afeta a liberdade religiosa e a resposta é não, como também não afeta a liberdade do ateu. A questão é que, por exemplo, não se pode criar um Estado laico alheio àquilo que o povo acredita. A maioria do povo acredita e se organiza dessa maneira. Conde, mas quando você diz que a igualdade é um princípio religioso, eu imagino que você esteja pensando num contexto histórico ao longo dos séculos, mas por que que, aí eu faço a provocação, por que que a igualdade, conceito de igualdade seria um princípio religioso? Por que que a religião, ela, digamos, rouba para si, como se a religião fosse um monopólio de todos esses princípios, igualdade e outros princípios, por que que o ser humano, com a sua própria razão, independentemente da religião, não poderia defender igualdade? Indiretamente, você não estaria falando que, por exemplo, não fosse a religião, não saberíamos o que é a igualdade, não seria muito pretencioso da parte da religião? Alô? Alô? Ô Daniel, acho que ele deu uma quedazinha aí, ele de vez em quando dá uma queda. É, acho que caiu. Ô Nigren, você estava me ouvindo quando eu falei? Pô, estou ouvindo, está sendo transmitido tudo. Então, se quiser, acho que ia ser legal colocar já alguém na... É, eu estou preocupado com isso, porque são 22h49, o Conde voltou. Está aí, Conde? Talvez, Nigren, eu não sei o caso, o que você acha de estender por meia hora para os ouvintes terem mais tempo. Eu estou negociando aqui com a equipe da Rádio Vlogs para ver se a gente consegue estender meia hora aí para a gente... Eu acho muito importante escutarmos aí a opinião de todos os ouvintes. O pessoal está fervoroso no Twitter, são muitas opiniões. A equipe da Rádio Vlogs está acompanhando aqui. Tem muita gente colocando, assim, muita... Tem muita gente... O pessoal está realmente interagindo. Então, vamos colocar os ouvintes de uma vez em série para dar chance, porque senão fica injusto com eles. Vamos sim, vamos sim. Deixa eu só... A gente só tem que restabelecer aqui o contato com o Conde, porque senão vai ficar girando só em torno de você, Daniel. E, na verdade, os dois colocaram muita opinião em conjunto aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a conferência aqui, vou ligar de novo, para a gente tentar restabelecer aí com o Conde, que eu acho que está bem interessante, está em um nível bacana. Essa é a Zona de Conflito, você que está ouvindo a Rádio Vlogs aí, agora nós vamos dar oportunidade... Voltou. 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 Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Tá legal? Eu vou colocar um ouvinte aqui. Gente, liguem agora para a Rádio Vlogs, vocês vão entrar na Zona de Conflito, é só clicar no Skype, nós queremos ouvir a opinião de vocês aí que estão do outro lado, ok? Liguem no Skype da Rádio Vlogs na página radiovlogs.com.br. Nós estamos aqui com o Daniel Fraga e com o Conde, são dois vlogueiros aí famosos do YouTube colocando as suas opiniões aqui na programação Zona de Conflito. Então é só ligar, vamos ver aqui quem é que vai entrar, tá ok? Boa noite. Boa noite. Tá o som... Peraí, deixa eu desligar a rádio aqui. Isso. Ouvi só pelo Skype. Desliga a rádio aí. Oi. Bom, estamos aqui com a Tatiana, é isso? Isso. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem vocês, boa noite a todos os ouvintes, pessoal, Daniel. Boa noite. Maravilha. Tatiana, você fala de onde? Boa noite, minha senhora aqui. Ah, boa noite, senhor Conde. Eu falo de Suzano, São Paulo. Bom, bem-vindo à zona de conflito, fica aberto aí, fica à vontade, Daniel Fraga e Conde, fica à vontade. Ok, então vamos lá. Eu posso falar o que eu acho? À vontade. Tá, então, em primeiro lugar, senhor Conde, com todo o respeito à vossa fé, religiosidade, parâmetros, pensamentos, ideologias e conceitos, eu gostaria de dizer que eu não concordo com praticamente nada daquilo que o senhor disse aqui ao longo da entrevista. Em primeiro lugar, porque eu acho que, vamos falar do último tópico que foi levantado, que é igualdade. Eu acho que igualdade pressupõe igualdade, direitos iguais e deveres iguais, independente das escolhas sexuais, dos parâmetros a que fomos submetidos e de qualquer outra situação. Um exemplo disso é que o senhor usou, na questão do homossexualismo, ousou, eu diria, nem usou, ousou dizer que uma família é composta de pai, mãe e filho. Eu te perguntaria, e o caso de uma mãe viúva, por exemplo, que não tem a figura paterna para criar junto a filha, como é o meu caso? Eu sou mãe viúva, eu não sou mãe solteira, eu não sou homossexual, eu não sou nada. E, no entanto, eu crio minha filha com... Eu posso dizer para... Eu tenho 19 mil seguidores no Twitter e muitos deles estão ouvindo agora e eu posso te garantir, porque conhecem um pouco da minha vida, do que eu passo e da minha filha, que eu crio uma pessoa que vai ser alguém de bem, com toda e absoluta certeza. E tem mais, a sua comparação de que pais homossexuais porventura gerariam filhos homossexuais não faz nenhum sentido, baseado no fato de que a maioria dos homossexuais são filhos de pais héteros. Então, não faz sentido. Posso responder? Posso responder? Pode. Você teve um casamento tradicional, que teve um pai, você como mãe, e você tem a sua filha. Por mais que seu marido esteja morto, seu pai está presente de alguma forma como uma figura da família. Agora, imagine, por exemplo, a sua filha, por exemplo, sem, por exemplo, a figura de você como mãe, por exemplo, como no caso daqueles dois pais lá que excluíram a mãe. A questão que se coloca, não, mas calma lá, agora você vai escutar. A questão que se coloca é o seguinte, o fato, me diga uma coisa, você desejaria o seu marido morto? Com certeza não, você desejaria que seu marido estivesse presente com você. Com certeza, isso vai fazer uma falta na sua filha. Então, não me venha dizer, não vou dizer que a sua filha não vai ser uma pessoa boa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os princípios que você está repassando pela sua filha, com certeza, de alguma forma, tem o seu marido presente, ainda que ele esteja morto. É diferente. Não compare a sua relação com o seu marido morto, você casada, bem casada, dentro de um modelo que é tradicional, com um modelo de dois homens e duas mulheres. Eu comparo, sabe por quê? Eu comparo sim. Tudo bem, compare. Não, tudo bem. Eu comparo, porque eu considero você falou de igualdade. Você acha que é igual mesmo? Não, você acha que é igual? Você acha que é igual? Você acha que é igual? Claro que é igual. Claro que é igual. Claro que não é. Claro que não é. Não, veja bem. Tanto não é igual. Não, vou dizer uma coisa. Faz o seguinte, pega a sua filha e coloca com dois homens sexuais. Vamos ver. Pois não. Não, pode falar. Sabe por quê que é igual? Eu vou explicar para o senhor só um motivo pelo qual a gente tem que considerar igual. Partindo do princípio cristão. Não, considerar igual é uma coisa, ser igual é outra. Não. Considerar e ser igual são duas coisas diferentes. Como é que é? Não é igual, minha senhora. Não é igual. Claro que não é. Claro que não é. Você não é igual a outra pessoa. Não é igual. Igual em quê? Igual em quê? Me diga. Me diga qual parâmetro que você fala. É de igualdade. Não, igualdade de direitos é uma coisa. Não estou falando de igualdade de direitos. Você falou que é igual. O que é igual. A gente está falando de igualdade de direitos. O direito de ter uma relação homossexual. Não, me diga. O quanto a família é homossexual é igual a hétero. Não, me fale. Em que ponto a família é homossexual? Família, se é que existe a palavra família. Em que ponto um adulto homossexual é igual a um homem e uma mulher? Eu quero ressaltar aqui que a colocação dele é extremamente homofóbica ao dizer que é... ao dizer que é que se pode... Não, eu estou fazendo uma pergunta para você. Você não está me respondendo. Eu estou fazendo uma pergunta. Em que ponto é igual? O senhor não ia aceitar que alguém dissesse que a sua família não é mais uma família. Só porque tem um filho homossexual nela. Família é família e acabou. Seja qual por... Você já mudou outro assunto. Se tem filho homossexual é uma coisa. Se tem filho homossexual é uma coisa. Continua sendo uma família porque tem pai e mãe. Eu quero saber qual é a relação de igualdade. A questão é a seguinte... Igualdade de direitos é uma coisa. Igualdade de padrões é outra. Igualdade de igualdade que a gente está de cuidado com a palavra. O senhor quer ter... Porque a questão é o que? O senhor quer... Não, homofobia. Vou pegar a palavra homofobia que você pegou. Não, vamos fazer o seguinte. A gente está desordenado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um espaço para você falar e deixa ter um espaço para eu falar. Vamos fazer o seguinte. Fale. Pronto. Eu não tenho espaço para falar porque eu não estou tendo. Não, fica à vontade. Agora eu vou deixar. Vamos respeitar o espaço de cada um senão vai ficar confuso. A gente vai ficar no bate-boca. Vamos lá, fale. Aí eu vou lhe responder a pergunta. O senhor me questionou dizendo que não é... Não se trata de igualdade em nenhum momento a família enquanto o pai e a mãe são homossexuais. Certo? O senhor afirmou isso. Eu estou errada ou eu estou errada? Não, sim, bem não. Não, não. Não, você afirmou do filho homossexual. Não cheguei a nem ouvir direito você. Então você falou gritando. Não, tá. Vamos falar o seguinte. De pai e mãe homossexual. Vamos o seguinte. Tá. Em que tipo de relação você fala de pai e mãe homossexual? Você acha que pai e mãe homossexual não dá problema? Eu falo de gays tendo um filho, criando um filho. O senhor me pergunta em que sentido eles são iguais? No sentido de que eles vão levar o filho para a escola, acordar cedo todo dia, dar de comer, de beber, dar condições para essa criança se criar como um ser humano de bem e mostrar que o que conta não se trata da opção sexual do casal, e sim da opção... Claro que se trata, minha senhora. Claro que se trata. O senhor falou para a gente ter espaço, eu estou falando. Tudo bem. Então fale. A prova disso, a prova de que existem tantos maus filhos, filhos de heterossexuais e pior, de heterossexuais cristãos. Posso falar? Claro. Bom, a sua visão é pura falsa analogia, me desculpa. Porque uma coisa é o seguinte, não é porque existem dificuldades e equívocos e problemas numa família heterossexual é que nós vamos necessariamente reinventar uma nova família que é muito mais problemática ainda. Seu argumento é puro, não sei assim. Agora eu vou falar uma questão que você falou dos pais homossexuais. Você acha, por exemplo, você acha, por exemplo, que o fato de uma mulher descobrir que o marido é homossexual? Você acha que isso não gera conflito? Digamos que de repente... Não, você falou de pais homossexuais. Você falou de pais homossexuais. Não, o primeiro é que é o seguinte, não existem pais homossexuais. Existe um pai ou uma mãe homossexual, certo? Existe um pai ou uma mãe homossexual porque dois homossexuais não podem reproduzir filhos. Vamos pegar a seguinte questão. O marido é homossexual depois, a mesma coisa é que ela descobrir que ele é drogado, ou que ele é... Sei lá, qualquer outra coisa ou que ele está atraindo ela. É o... De um casal... Outra questão, incluindo ser homossexual. Não, vamos ser bem sinceros. Incluindo ser homossexual, sim. Isso afeta a mulher, isso afeta também o filho. Ou você vai negar? É, se for ver assim. Então, eu sou uma afetada porque meu marido morreu. Isso não tem nada de eufobia. Isso não tem nada de eufobia. É o direito da mulher que quer ter um homem que gosta de uma mulher. horror. Não tem nada de homofóbico. Isso vai afetar a vida conjugal dos dois. Não vai afetar a paternidade do cara. Se o cara for bom pai, ele sendo gay ou sendo hétero, ele vai ser bom pai. Como é que é? O divórcio não afeta? O divórcio não afeta a psicologia da criança? Você acha que não? Pessoal... Ah, então não. Então todos os héteros são bons pais. Ou todos os cristãos são bons pais. Óbvio, essa lógica é a minha lógica. A nossa analogia. A nossa analogia. A nossa analogia. Por uma razão muito simples. Só uma coisa. Só uma questão. Eu já falei uma coisa aqui. O fato de pais héteros seriam ruins não quer dizer que necessariamente vamos idealizar outros tipos de pais. há pais bons e pais ruins. Agora a questão é a seguinte. O modelo homossexual em si é ruim. É ruim. Você diz que a sexualidade não influencia. Como não influencia? Você acha que a visão que você tem do seu pai e da mãe não influencia na sua sexualidade? Claro que influencia. E você está negando uma coisa óbvia? Mas é óbvio que influencia. ...de casal hétero. É isso que o senhor está afirmando. O senhor está indo contra todos os estudos até hoje e todos os homossexuais que estão vindo agora. e que tem pais héteros. Há estudos dos estudos. Há estudos dos estudos. Não, vamos dizer uma coisa. Você é que está indo contra os estudos porque você está afirmando que a relação do pai e da mãe não influencia na moducação dos filhos. Isso não é científico. Se é que você gosta dessa palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa. O pai, o divórcio afeta sim a criança. Afeta. Afeta. Eu não estou falando afeta. Pergunte para qualquer afeta. 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 Todo mundo perde com o fim do casamento. Isso é falso o que você está falando. Deixa eu fazer uma intervenção aqui só porque senão a gente vai ficar numa discussão circular aqui e nunca termina. Eu acho que o importante aqui, a minha opinião frisar nesse caso é assim, a pessoa que é cristã dificilmente ela vai mudar, ela vai aceitar. Quer dizer, o conde enquanto cristão... não é uma questão de cristianismo, não é uma questão de cristianismo. Olha, em nenhum momento aqui eu falei de religião. Vocês é que estão querendo colocar esse rótulo para mim. O cristianismo está sendo apenas coerente com o que é conforme a natureza. Vocês estão baseando no subjetivismo. Pode falar. Eu sugeriria a todos os cristãos, ateus, homossexuais, qualquer coisa, a minha sugestão para o mundo melhor, a minha concepção agora, pessoal, particular, e que talvez muitas pessoas partilhem com ela, mas eu vou dizer. Eu sugeriria que o senhor enquanto cristão, que o outro enquanto ateu, que o outro enquanto homossexual, cada um cuidasse da sua bunda e do seu pinto. E pronto, acabou a vida de cada um, de cada um. Por quê? que o cara que é lá do pastor da igreja tem que cuidar da minha sugestão para ele, não, sabe? Eu acho isso desnecessário. Se o cristão parasse de tentar achar que ele tem que mudar a vida dos outros, a gente aceitaria todo mundo numa boa. Seria tão melhor, seria tão mais cristianamente fácil de viver, mas não. É ao contrário. Se eu escolho ser homossexual, acabou a minha vida, porque eu vou viver sendo julgada, massacrada, apontada, exorcizada, ou seja, uma invasão para com a vida dos outros que não tem tamanho, que não tem sentido. O senhor não gosta que eu vá à tua casa, bater na tua porta para dizer o que o senhor deve fazer sexualmente. Eu também não quero que ninguém venha a mim e o homossexual também não quer. O senhor não quer que... Mas quem é que está falando isso, minha senhora? Quem é que está falando de que... Quem é que está determinando sexualidade de alguém? Ninguém está discutindo isso. Você está fugindo do assunto, me desculpa. Quando proíbe um casal homossexual de ter uma relação constituída judicialmente, quando luta contra isso, está entrando dentro da casa... Não se proíbe. Ninguém proíbe nada. Não se reconhece. É diferente. É diferente. Uma coisa é proibir, outra coisa é não reconhecer. Ninguém impede alguém de viver ter uma relação homossexual. Onde é que está a lei? Não se reconhece. Ou melhor, agora se reconhece. Mas antes não se reconhecia. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque não se formava família em torno disso. É lógico. É só isso. Isso não tem nada de religioso, como você está falando aqui. A religião apenas sanciona o que é conforme a natureza. Diga. Não é conforme a natureza. Se fosse conforme a natureza, o senhor não estava na internet agora falando o que o senhor acha. Porque se a gente for agir conforme a natureza humana, a gente não toma banho todo dia, a gente não se limpa com papel higiênico e aí a gente não pode aceitar uma série de coisas. Ou a gente aceita que o mundo mudou e que a gente tem que mudar também, inclusive as concepções, e respeitar que cada um faça suas escolhas, ou então a gente não pode... E senhora, a questão é a seguinte, ninguém está discutindo o fato de alguém ter escolha ou não. A questão que se discute é a seguinte, é uma criança, é uma criança que tem necessidades psicológicas como a sua filha, como a filha de muitas pessoas. Agora é o seguinte, faz o seguinte, se a senhora é a favor da agenda homossexual, faz o seguinte, pegue a sua filha e dê para dois homens e duas mulheres como modelo. É isso que está se discutindo, minha senhora. Você está falando de mudança, de coisa bonitinha, mas a mudança é questionável também. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, porque senão a gente não vai até injusto com outros ouvintes. Eu acho que esse tema aí já ficou bastante explicado. É por isso que eu foco muito na questão de direito, porque eu acho que também, aí no caso eu discordo do Conde, porque é pelo seguinte, eu penso o seguinte, assim que o STF determinou reconhecer a união homoafetiva, os homossexuais ganharam 112 direitos que antes eles tinham o trabalho de pedir na justiça. Então, a questão aqui que eu acho importante discutir não é a parte subjetiva, mas a parte objetiva é real de direito. Não, mas aí veja uma coisa, Daniel. Porque eu não posso, Conde, eu não estou obrigado, por exemplo, a recorrer a um tribunal para reconhecer um direito. Se o homossexual tem que fazer isso, então ele está sendo tratado de forma de direito. Não, espera lá. Daniel Fraga, me diga uma coisa, espera lá. Você está confundindo direito positivo com direito. Direito é algo que vincula você de alguma forma por algum tipo de fonte. Espera lá. Como assim? Por uma razão muito simples. homossexualismo não é fonte de direito de família pela simples razão de que não forma famílias. Aliás, o próprio... Então, o senhor está feliz agora. Você se reproduz com uma mulher? Ou vocês estão falando... Me desculpem, mas vocês estão falando... É verdade. Eu não tenho mais uma família. Minha filha não tem família. Isso? Minha filha é uma coitada de uma desgarrada porque eu casei com uma mulher. A sua filha teve um marido que a senhora perdeu. O que a senhora acha que é isso? A senhora precisou de uma mulher para fazer seu filho? Não. A senhora procurou um homem que a senhora... Infelizmente, pelas adversidades da vida, a senhora perdeu. A senhora quer comparar duas coisas diferentes? Duas coisas que não se compatibilizam? Seja um pouco razoável. Seja um pouco razoável. Eu só acho o seguinte. Eu acho que esse argumento da família, eu tenho que discordar pelo seguinte. Eu já tive, por exemplo, aqui um vizinho, vizinho, casal homossexual, eram dois homens que eles adotaram menino, cresceu heterossexual, sem problema algum. Então, assim, a questão... Eles eram uma família. Eu não consigo entender isso de que um casal homossexual com um filho adotivo não é uma família. Na minha visão, é uma família. É um núcleo familiar ali que funciona como família. Bom, aí você está apelando ao subjetivismo, né? Porque aí, no caso, todos os argumentos que eu estou vendo aí são subjetivistas. São subjetivistas. são baseados no que é o seguinte. Qualquer tipo de agregação é uma família. Bom, então, qualquer dia desses, três homens e duas mulheres juntos pode também se constituir uma família? Por que impede? Pode, claro que pode. Mas isso... Isso aí, inclusive... Tudo bem. Aí uma suruba vai ser uma família também, né? Aí qualquer portuguinha vai ser família. Não, você está falando do ato sexual. Se for do ato sexual, trata-se de suruba. Não, minha senhora. A questão é o seguinte. você cumpre um papel de referência para a sua filha. Você acha que em um ambiente de suruba pode ter referência? Acho que vocês estão sendo ingênuos, me desculpem. Você está sendo inocente. pessoas com sentimentos paternais ou de um momento sexual. Porque suruba é um momento sexual. O senhor citou suruba aí. É a hora que está todo mundo lá num momento... E, minha senhora, você acha que, por exemplo, um pai que chega com duas... com várias mulheres ao mesmo tempo de casa não influencia na cabeça da criança? Ah, me desculpa. Ora, você pode muito bem viver como viúva porque você está no seu... no seu... no seu modelinho conservador aí. Tudo bem, você perdeu o seu marido. Isso é muito bonitinho. É muito bonitinho teorizar sobre a vida dos outros coisa que você não conhece. A questão que se coloca é o seguinte... Você não conhece, minha senhora. Você está fazendo apenas o quê? Conjectura? Existe uma realidade. Uma realidade. Uma realidade é o seguinte. Eu não vou nem negar. Vamos pegar o seguinte. Vamos partir do pressuposto do Daniel Fraga. O Daniel Fraga falou de um casal, uma dupla, né? Porque casal se presume que tem uma mulher e um homem. Primeiro que não é nem casal, é dupla. Primeiramente. Segundo ponto. Não, minha senhora. Você me chamou de homofóbico, me chamou disso, de aquilo. Olha, não me venha com esse papo furado. Me desculpa. Não me venha com esse papo furado, não, porque eu não estou nem aí. A questão que se coloca é o seguinte. Eu não estou falando em nome do cristianismo, em nome de nada disso. Nem falei de cristianismo aqui. Eu falei de cristianismo? Eu falei de religião cristã? Eu falei apenas que a religião cristã confia... É só isso que eu falei. Calma, calma, calma. Eu falei. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos com calma. O programa está bacana. Não, pode ser. Sem problema. Eu só estou dizendo. Bom, só a título de informação, a Tatiana... Tatiana, você pode revelar quem você é no Twitter? Claro, por favor. Não tem nenhum problema. Eu sou a doutora do amor do Twitter, arroba adradoamor. Sou a dona do Manual das Encalhadas, que é um site de relacionamentos e humor. E eu sou conhecida por algumas pessoas pelo trabalho que eu faço de conscientização. É de autoconscientização, eu diria. Porque eu acho que as pessoas precisam se conhecer melhor e ficar menos preocupadas com o que o outro faz, né? Então, pessoal, acho que... Inclusive, aproveitar que isso aí já ficou acalorado, vamos dar chance, então, para os próximos, porque senão acaba o programa e ninguém mais fala, né? Tatiana? Então, faz. É, porque o problema é que é pouco tempo para muita coisa falar, né? É para pedir um pouco tempo e, às vezes, fica muitas coisas em aberto aqui, né? Mas olha só, Conde, calma aí. A gente está abrindo espaço para vocês falarem e tal, interagirem. Fica tranquilo todo domingo, 22 horas, tem essa programação Zona de Conflito. Essa programação foi idealizada pelo Daniel Fraga. A gente vai abordar aí vários temas. Começamos a semana passada com aborto. Foi bem legal, bem interessante. Hoje estamos aí com o Estado Laico, que é uma coisa que acaba abrangindo muitos assuntos. Acabou até fugindo do tema. Exatamente. Acabou fugindo do tema. Eu quero agradecer imensamente a presença da Tatiana, doutora do amor lá do Twitter. Um prazer. E não desgruda da rádio, não, viu? O pessoal que gostou muito da sua participação. Eu quero continuar ouvindo o Conde falar. Conde, um beijo. Desculpe qualquer coisa. Eu sou uma pessoa um pouco incisiva mesmo, tal qual o senhor também é. Eu também sou. Então, eu também retribuo a desculpa, viu? Porque a gente, às vezes, eu nunca te bate boca, fica bloqueado e tudo. Mas não tem problema, não. Eu não levo pelo lado pessoal, não. Bom, vamos dar oportunidade para a galera. Tem muita gente ligando no Skype. O Twitter está pegando fogo. Então, Tatiana, brigadão pela participação. Vou colocar mais pessoas aqui, tá bom? Beijão. Beijão para você aí. Beijo. Bom, galera. É o seguinte. É só você clicar no ícone do Skype na página da Rádio Vlogs que você vai entrar ao vivo na zona de conflito. Com certeza, essa programação vai dar o que falar na internet. Bom, tem muita gente ligando. Vamos ver aqui quem eu vou chamar. Bom, eu queria ouvir aqui alguém que está concordando de certa forma aí com o Conde, né? Porque a gente já ouviu a Tatiana. E a Tatiana, a gente percebe que ela está meio que assim do lado do Daniel, né, ô Daniel? Seria interessante colocar alguém que está apoiando o Conde aí, né? É, fazer o contraponto, né? É, senão depois o pessoal vai ficar falando pô, vocês estão sendo parciais e tal. A gente já está acostumado com isso. Então, para tentar acertar, faz o seguinte. Você que estiver ligando no Skype aí, coloca eu quero falar e não sei, estou do lado do Conde ou então apoie o Conde, apoie as ideias do Conde. Vamos tentar captar alguém aqui das pessoas que estão ligando para tentar colocar opinião aqui. Tá ok? Segura aí, eu vou procurando aqui. Enquanto isso, vamos escutando. Bom, Tim. Você que está ligando na Rádio Vlogs, faz o seguinte, coloca aí, escreve Daniel ou Conde. Ok? Que aí a gente coloca uma pessoa que está do lado do Daniel e outra pessoa que está do lado do Conde. Porque as ideias aqui entre o Daniel e o Conde se diferem, né? Inclusive, aqui apareceu um que já está dizendo que apoia. Posso colocar aqui? Pode, pode colocar. Vamos ver se eu consigo. Eu não consegui, é porque o pessoal está começando a escrever agora. Conde e... Vamos ver aqui. Pode colocar, Daniel. Vê se apareceu aí o Felipe ou não. Não. É, então está dando problema aqui, eu não estou conseguindo. Bom, bom. Então, enquanto isso, eu coloco alguém que tiver e depois se aparecer outro... Posso colocar na sorte aqui, gente? Vai, vai na sorte. Até melhor. O Conde está rindo. O que é que houve, Conde? Ah, está achando graça dessas pancadarias. Vê o primeiro que tiver aí, Neglin. Coloca aí o primeiro sem pensar muito. Ok. Então tá, vou puxar aqui qualquer um. Não sei nem quem é que vai ser que vai entrar, mas tudo bem. Vamos puxando aqui. Não reclamem depois, gente. Pelo amor de Deus, tá? Ah, você botou porque estava do lado e não sei o quê. E é parcial e a rádio... Pode parar com isso. É, deixa eu ver aqui. Bom, vou colocar esse cara aqui que esse cara está elogiando muito a programação no Twitter, arroba Rádio Vlog. Gente, hashtag Zona de Conflito, hein? Vamos subir essa hashtag aí todo mundo, hein? Pera aí que eu acho que ele vai entrar já. Já puxei. Vamos ver aqui. Bom, convidou para a conferência. Opa! Vamos subir essa hashtag aí todo mundo, hein? Pera aí, pera aí. Professor Alexandre, por favor, desliga a sua rádio aí. Você vai ficar só no Skype com a gente. Tudo bom, professor? Pera aí que eu estou meio atrapalhado aqui. É só você desligar a sua rádio e ficar aí com a gente no Skype. Professor Alexandre, por favor, desliga a sua rádio. Ele desligou o Skype, amore? Era para ter desligado a rádio, cara. Vamos ver aqui. É, não sei. Vamos ver aqui. Enquanto isso, eu estou tentando achar alguém aqui que escreva. Eu vou tentando aqui também, ver se aparece. Oi, oi, pronto. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, estou gostando muito desse debate. Genial. foi importantíssimo a gente poder perceber que uma coisa que eu defendo muito, tanto para o Conde quanto para o Daniel e para o pessoal dos modernos que estão vindo aí, é que nós precisamos encontrar uma forma de viver juntos. juntos, isto é, a nossa sociedade, ela carece, para ser sustentável, ela carece de uma forma madura que nós possamos pegar pessoas com opiniões radicalmente contrárias e sentar e discutir de forma madura, de forma aberta. A gente nunca vai chegar a um consenso, isto é, ah, eu penso assim, eu vou pensar assim até o fim da minha vida. Nós nunca vamos chegar a um consenso, mas nós precisamos aprender a viver de forma madura e viver com as diferenças. O grande desafio do novo milênio é esse. Eu sou cristão, eu me apresento como cristão, concordo com muitas coisas que o Daniel coloca a respeito do Estado laico, isto é, um Estado que não beneficie essa ou aquela visão religiosa, mas eu também tenho que admitir que o Conde apresenta uma ideia um tanto quanto, apesar de polêmica, porque ele às vezes fala de uma forma, acaba pesando um pouco nas palavras, mas eu concordo com ele quando ele coloca a questão que a gente também não pode endeusar o que ele chama de minorias, apesar de eu não concordar com esse termo, a gente não pode endeusar a ponto de acabar pervertendo aí a ordem das coisas, isto é, ao invés de ser porventura uma ditadura, sei lá, uma ditadura de esquerda virar uma ditadura de direito, enfim, que o direito para todos é para todos e ponto final, enfim, e quero elogiar muito a rádio, elogiar muito essa iniciativa do Daniel, realmente eu estou muito feliz e muito contente de estar ouvindo aqui a Rádio Flóvia. Ótimo, e você quer, enfim, posicionar em relação a alguns dos temas que a gente discutiu? Bom, no tocante à família, veja bem, a gente tem que compreender que a organização familiar, ela independe de alguns pressupostos que o Conde coloca como naturais, a reprodução precisa, a família não, por quê? Porque independente de, se eu tiver, por exemplo, uma adoção e essa pessoa que adotou tiver a consciência de que ela tem que respeitar essa criança, de que ela tem que dar valores para essa criança e esses valores não precisam necessariamente ser valores dessa ou daquela religião, tá? Concordo que sim, lógico, a nossa, o Conde no começo da Rádio Flóvia, ele falou que o princípio da legislação, o princípio da sociedade brasileira é cristão e não tem como negar, isso de fato é verdade, mas, por exemplo, nós podemos ir a famílias, princípios, como por exemplo, em comunidades muçulmanas, onde é normal você ter várias esposas, existem comunidades africanas em que é normal a mulher escolher dois ou três maridos, enfim, quando eu falo de família, eu falo de você dar educação e permitir que essa criança, eu acredito que o Conde se perde um pouco quando ele dá a entender para nós que uma criança adotada por uma família homossexual vai ser obrigada a ser homossexual também, tá Conde, eu sei que não foi isso que você falou, mas é a ideia que você acabou passando, aliás, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais para nós do que isso. Saco, a questão que se coloca é o seguinte, preliminarmente, nós caminhamos para um campo que é muito mais árido sobre a questão do que está por trás de todas as exigências dos homossexuais, inclusive na questão do direito de família, na questão da legislação de homofobia, etc. Preliminarmente, até o dado momento, eu vi que o pessoal aqui relativizou o papel da família, mas a questão clara e cristalina é que uma sociedade não vai se sustentar dessa maneira. Se você achar que qualquer tipo de comportamento é família, você está nivelando todo mundo por baixo. É como eu coloquei lá que a mulher ficou possessa de raiva de comigo e falasse, olha, qualquer dia desses, três homens e duas mulheres vão reivindicar, olha, somos uma família, nós estamos fazendo passuruco, vamos fazer uma família e de repente, dentro da concepção constitucional ou pelo menos do STF, deu essa interpretação, já que a família pode ser reestruturada ou remodelada conforme a determinadas convenções sociais. Só que a questão que se coloca aí, a questão que se coloca aí é que, por exemplo, aí já eu vou colocar num outro aspecto político, o movimento homossexual que está criando essa desestrutura familiar e ela está criando-se, embora você não queira aceitar, porque talvez daqui a 20, 30 anos é que vamos ver essas consequências, a questão é que esse projeto a gente tem que perguntar a seguinte coisa, porque esse projeto é financiado por bilhões de dólares de ONGs bem organizadas, tá? E mais, patrocinada pelo Estado brasileiro, patrocinada por N associações que têm na sua ideologia um aspecto de engenharia social. A gente tem que pensar da seguinte forma, a agenda homossexual que está querendo perverter a família, existem dois aspectos. Primeiro, você quer criar uma ideologia homossexualista, uma ideologia que legitima o homossexualismo como um tipo de comportamento com qualquer outro. Ou seja, aquela relação que existe na nossa cultura que homossexualidade difere de heterossexualidade no aspecto moral e ético vai ser destruído aí. Segundo ponto, muita gente pode ter falado de uma experiência ou outra e é isso a gente cabe avaliar porque, primeiramente, é o seguinte, é claro que eu não serei simplista e cartesiana em afirmar que uma dupla homossexual necessariamente vai gerar filhos homossexuais. Existem inúmeras variáveis que explicam psicologicamente a formação do indivíduo. Variáveis que, inclusive, fogem dos padrões da família ou dos controles da família. Tá? Mas a questão psicológica é o seguinte, e que acho que ninguém está notando aí, está muito romantizado, está com muita gendinha na cabeça. a questão é se você permite que dois homens eduquem uma criança, porque muitas, eu já vi casos de homossexual que educou a criança, já vi. Esse caso que o Daniel Fraga está falando, já vi. Só que, muitas delas, elas nunca intervieram diretamente nessa formação e muitas vezes elas foram até provedoras, mas não foram pessoas que intervieram diretamente. E, com certeza, essas pessoas não têm agenda homossexual na cabeça. Esse pessoal agora que está lutando entre aspas direitos, porque eu digo que entre aspas direitos, porque até agora o Daniel Fraga fez uma confusão entre direitos aceitos legalmente e fontes de direitos, que são duas coisas diferentes. Olha, até um privilégio injusto pode ser um direito. até aí a gente não falou nada. O que eu quero colocar é o seguinte, vocês estão aceitando a ideia de que a cultura homossexual, a prática homossexual e o modelo referencial do homossexualismo vai ser um modelo para a família. É isso que tem que ser dito. Não, 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 mas é um fato. Aliás, então é verdadeiro, me diga uma coisa, Mancini, você é educador, me diga uma coisa, por que você acha que crianças de 6, 8 anos estão sendo educadas para o kit gay? Você acha que isso é gratuito? Você acha que eles estão preocupados mesmo com os homossexuais? Você acha que o movimento gay, que é parte de um movimento revolucionário, comunista, e você sabe que os comunistas nos países lá que é onde eles dão, eles matam os homossexuais. Você acha que eles estão preocupados com os homossexuais? Não, eles estão preocupados em simplesmente desestabilizar a estrutura familiar e atomizar os indivíduos. Sabe quem é que vai controlar? Sabe quem é que vai controlar essa relação da família? futuramente? É o Estado. Se o Estado desestruturar o modelo familiar, quem é que vai nos proteger? Ninguém. É essa que é a questão. Todo mundo agora relativizando. Qualquer família bonitinha, qualquer família linda, qualquer dia desse, sabe o que vai acontecer? A prostituta da zona vai reivindicar. Olha, eu quero o direito de família educar minha filha na zona. Só instantinho. Qualquer dia desse... Pode não. Só instantinho, deixa eu falar aqui. A sua visão um pouco mais incisiva no que diz respeito a quem financia esses movimentos, eu concordo. Concordo, mas eu vou dizer o quê? Dentro do próprio movimento homossexual, Parada Gay, por exemplo, existem grupos que ajudaram a organizar desde o início, que estão extremamente preocupados com essa história da Parada Gay e ter virado um desfile de moda e ter deixado de ser um movimento incisivo de luta pelos direitos e de luta pela igualdade. Tá certo? Então, essa sua preocupação tem sentido. Apesar do que eu acho que essa história que você está falando aí de mudar o paradigma da família e tal, eu não vejo dessa forma. Mas eu vejo da forma... Mas olha... Veja, veja, Fonte. Vamos pegar a questão. Por que a Parada Gay... Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que a Parada Gay está apoiando aborto, por exemplo? Você acha que isso é ocasional? Dentro da política de controle da natalidade, está dito lá. Dentro de políticas de controle da natalidade da ONU, da OMS, etc e outras coisas, está lá. Está lá, olha. Nós vamos fazer mecanismos de controle da natalidade. Uma delas é o quê? É estimular o homossexualismo. Isso é engenharia social, sim. Você quer remodelar a sociedade como ela não é. Você vai remodelar as identidades sexuais. Olha, nos Estados Unidos está pior do que isso. Você lê nos Estados Unidos que hoje em dia, por exemplo, na Suécia, tem escolas que você não pode nem mais chamar um homem de homem e mulher de mulher. Sim, mas agora deixa eu falar. Calma aí, calma aí. Calma aí que a gente vai acabar tornando um assunto amplo demais. isso, eu tenho minhas convicções religiosas, eu tenho meus pensamentos, meus conceitos morais, moral é um conceito pessoal, ética é um conceito amplo na relação sua com o indivíduo, mas moral é um conceito pessoal. Eu tenho meus conceitos, mas o que não é certo e o que acaba transmitindo no seu discurso é você impor isso como sendo o correto, como sendo a forma correta de pensar. E veja bem, eu não vejo essa teoria da conspiração que você está colocando aí de que existem grupos, não, eu vejo o seguinte, eu vejo que, sim, esses grupos que patrocinam as passeatas gays e tal, que distribuem, por exemplo, lubrificante em passeata gay, que eu acho um absurdo, se eu usar dinheiro do contribuinte para distribuir camisinhas, vá lá, tem um princípio lógico, mas lubrificante eu já acho um absurdo. Mas, enfim, esses grupos, eles estão interessados únicamente e exclusivamente em dinheiro, não estão interessados em perverter a família, não, eles querem grana mesmo. Mas o que eu digo... Não, eles são instrumentos de um poder revolucionário, sim. Por mais que eles não tenham acendido inconscientemente, mas eles estão lá dando coro a esse tipo de coisa. A questão que se coloca aqui... Agora eu vou fazer uma questão seguinte, eu vou fazer uma crítica a você. Você se diz cristão. Mas, olha, me desculpe, moralidade não é algo pessoal, não. Se você é cristão, você não pode acreditar nisso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você relativiza a moral de tal forma que você coloca na sua casa, então me desculpa. Então esse cristianismo não é cristianismo. Não, não. Não, veja bem. O cristianismo a ponto de você aceitar a outra pessoa como ela é e respeitar os direitos dela é totalmente... Respeitar os direitos dela é uma coisa. Agora, admitir que ela está errada é certa, também é outra. Você também está fazendo benefício para a pessoa quando você diz que ela está errada. Eu não estou dizendo que a moral cristã está errada. Eu estou dizendo que o próprio Cristo ninguém é obrigado a crer. E veja bem, veja bem, é bem diferente isso, é bem diferente você achar. O próprio Cristo diz que quem não é contra nós é a nosso favor. o que seria ser contra Cristo seria o absurdo de você querer destruir a convivência pacífica entre as pessoas. Por exemplo, por exemplo, lutar pela convivência... Veja, eu acho que é muito positivo você estar aqui porque você tem uma postura e não tem vergonha de admitir isso, você tem uma postura conservadora. Eu acho muito maduro você e o Daniel, que é um cara que eu já até discordo de muitas coisas que ele fala, mas ele tem também uma postura muito incisiva. Enfim, esse momento que nós estamos proporcionando aqui para os ouvintes da Rádio Flores é um momento ímpar. Por quê? Porque nós temos visões contrárias buscando educadamente discutir para a gente chegar a uma conclusão, para a gente chegar a um convívio. Veja, eu não vou conseguir fazer com que você pense como eu e nem tampouco o Daniel pensar, enfim, eu não vou conseguir fazer com que o Daniel sante um hino de louvor a Deus ou coisas assim. Mas respeitar a posição e admitir conceitos básicos, por exemplo, Conde, vou colocar uma coisa que eu já vi você colocando em um dos seus vídeos. Você diz que as estatísticas de morte de homossexuais, por exemplo, a estatística de morte de homossexuais, que hoje está um absurdo no Brasil quase 300 mortes de homossexuais, quase uma morte por dia, 300 e poucas mortes de homossexuais relacionadas única e exclusivamente à homofobia. Você questiona isso e você diz que essas mortes são por causa do contexto violento em que eles vivem e que isso não tem nada a ver com a homofobia. Infelizmente, eu tenho que discordar de você. Você tem que discordar de você. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. existem provas, já que você tocou num assunto interessante que eu acho que é bom esclarecer, grande parte, grande parte das mortes envolvendo homossexuais são brigas de amantes, sim, são brigas de submundo, são brigas de garoto de programa. Aí é o seguinte, é aquela história, o movimento homossexual manipula muito bem essas estatísticas. Você falou de 300 mortos, mais de um homossexual por dia morto. Sabe quantas pessoas, sabe, quase um por dia. Sabe quantas pessoas morrem nesse Brasil todo ano? 50 mil pessoas. O que são 300 mortos homossexuais com 50 mil pessoas mortas? Aí eu te pergunto uma coisa, você acha mesmo que essa legislação dita anti-homofobia, você acha que ela está preocupada com os homossexuais sabendo que uma boa parte dessas mortes, se não a maior parte delas, envolve necessariamente homossexuais? Quer dizer, olha só onde eles estão acusando. Eles estão acusando os cristãos. Você já viu um cristão matar homossexual? Você já viu alguém aqui, eu, por exemplo, eu nunca preguei morte homossexual, eu nunca disse que o homossexual tem que morrer, é muito pelo contrário. Mas aí, a questão é que vocês não estão vendo uma coisa, a questão que nós estamos discutindo sobre o Estado laico e sobre qualquer tipo de coisa, é que está se atacando sim a simbologia do cristianismo nas instituições. E mais, se a gente revogar isso, nós vamos ter prejuízo sim, prejuízo de ordem moral, prejuízo de ordem ética e institucional. Por quê? O que é que vem a substituir isso? Vamos pegar a lógica do neofrago com relação ao aborto, tá? Vamos pegar a lógica do neofrago com relação ao aborto. O da neofrago é uma coisa que eu acho que é contraditória. Ele diz defender o indivíduo, mas ele não defende o indivíduo numa situação que é a geração da vida, que é a geração do ventre. O Conde, mas o problema é que aí você está assumindo que um óvulo fecundado é um ser humano e eu já não concordo, entendeu? Me diz uma coisa, não é a partir daí que um ser humano se forma? É uma pessoa que tem um pé, dois braços, duas pernas, uma cabeça e um corpo? É isso que você define como ser humano? Não, eu acho que até a questão de definição de início da vida, cada um vai ter a sua, eu tenho certeza que a gente não vai chegar num consenso. Não, existe um argumento científico. Existe um argumento científico. Mulher coabita com o homem, gera fecundação, gera filho. Isso é um fato. Não, sim, mas eu digo o início da vida, o religioso, digamos assim. Mas o que gera? Não, mas o que gera? Não, veja, eu não estou discutindo religião. Vamos parar com aí. Vamos parar de rotular religião aí. Eu não estou discutindo religião. Quem falou de religião? Eu estou falando de ciência. Bom, ciência, perguntação. Mas só para a gente acabar aqui, para a gente não, coisa que eu acho que eu tenho que dar a palavra mansinho também, ou então para outras pessoas. A questão, eu acho até que eu tomei a palavra mansinho, mas eu preciso responder essa questão, já que ele fez uma conjectura. A conjectura é simples, a questão é que o discurso do Estado laico não é um discurso do Estado laico, é um discurso de um Estado materialista e um Estado impregnado de engenharia social revolucionária. Isso está óbvio. A retirada dos crucifixos, a modificação da estrutura familiar, tudo isso, isso é uma revolta sim contra as estruturas cristãs da sociedade. E não me vem dizer o contrário, até com relação ao direito à vida. Olha, hoje em dia, sabe o que está se discutindo em alguns países da Europa? O aborto pós-parto. Vocês entendem o que é isso? Eu não sei se foi na Itália ou foi nos Estados Unidos que uma pessoa argumentou que uma criança renascida é a mesma coisa que o nascimento. Então, nós podemos praticar o infanticídio. Hoje em dia, se está querendo legalizar a otanasa. E por que legalizar a otanasa? Porque se está se relativizando à vida. Todo aquele aspecto sacro que nós temos por uma formação religiosa e que está na nossa instituição está se esvaziando. E o que está sendo colocado no lugar? Um cientificismo utilitarista que está querendo o quê? Remodelar a sociedade conforme uma engenharia social e que só vai gerar o caos? É isso que estão se propondo? Por que eu vou permitir isso? Conde, eu entendo do seu ponto de vista, eu entendo a sua... A gente conhece você bem, mas o problema é o seguinte. Depois de toda essa explanação, a única conclusão é o que eu já afirmava, que essa visão que você tem, no fundo, é extremamente autoritária, porque ela quer impor sobre mim, como ateu, ou sobre eu, desculpe, como ateu, e outras pessoas que discordam, é uma visão homogênea. Você quer impor... Diz uma coisa, você não acha que deve ser imposto a obrigação de respeitar o direito à vida? Você acha que não? Depende, porque, por exemplo, você falou, você falou, por exemplo, contra a eutanásia, e eu já sou a favor da eutanásia, eu acho que as pessoas têm o direito de escolher. Só que a eutanásia, meu amigo, só que a eutanásia, a eutanásia vai ser uma justificativa lógica de eliminar os fracos. É assim que começa a eugenia nazista. Aliás, você falou, a eutanásia começa assim, começou no século XIX com os davinistas. Isso é história. Espera aí, a eutanásia que eu falo, voluntária, aquela que o próprio sujeito, o indivíduo, ele assina um contrato autorizando a ter uma morte digna em dolor. Porque o que se discute aqui no Brasil é pior ainda, eles querem legalizar a ortotanásia, que seria desligar os aparelhos e deixar o sujeito à própria sorte até a morte. Diz uma coisa. Não existe nada mais humano que isso. Você não percebe o aspecto moral niilista que é por trás do fato de você achar que tem o direito de dar o poder de matar alguém? Você não acha isso que não é um grave? Mas o poder de decidir a minha vida só eu tenho. É isso? Porque se você não... Mas o que é que te pede de se matar? Na legislação brasileira... Vamos supor, Conde, que eu tenho uma doença terminal, eu tenho uma vida vegetativa e eu decido, eu não quero ter essa vida. Alguns podem querer, mas eu não quero. Vamos supor, eu quero tomar uma injeção e quero morrer. Por que que eu tenho que me submeter, digamos, à sua visão? Eu não estou nem falando aqui religiosa, que seja... Porque você não tem o direito de obrigar as pessoas te matarem. É simples. Você acha... Veja uma coisa, você está colocando uma questão, o seguinte, a gente percebe... O grande problema é o seguinte, eu estou mostrando aqui uma estrutura a questão lógica que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos brigando... Qual é a nossa briga essencial aqui? A nossa briga essencial é que vocês colocam o indivíduo dissociado de uma escala de valores que orienta a sua vida. Ou seja, tanto faz morrer, tanto faz matar, tanto faz, sei lá, ter vários filhos no meio da rua e casar e ter família. Eu acho que não, acho que tudo isso tem que ter uma referência, inclusive a vida. Da feita que se permite, ainda que voluntariamente matar um doente, sabendo que nós podemos ter possibilidade de buscar outras situações impossível com o conforto dele, eu acho que nós estamos sim colocando num dilema muito grave. Olha, veja uma coisa, eu não tiro o direito de alguém se matar. Aliás, na lei da relação brasileira nem se matar é crime, autolesão não é crime. A questão que se coloca é vocês querem dar o poder de alguém matar o outro. vocês não usam. Não, mas... Olha, eu acho que na... Mas claro, mesmo que seja consentido, matar alguém, consentidamente, é matar alguém. Bom, peraí gente, rapidinho, 23 e 42, rapidinho. Alexandre, obrigado pela participação. Valeu, valeu, obrigado aí, tá? Obrigado, valeu, 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 apareça, apareça, viu? Valeu, Alexandre, obrigado pela participação do Alexandre. É o seguinte, gente, a partir de agora, você que tá ouvindo a Rádio Vlogs desde o início aí, tava tentando entrar, falar com a gente, não conseguiu, mas vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, ouvintes, três minutos pra cada ouvinte, tem muita gente ligando, vocês vão poder entrar, dar opinião de vocês, ok? Aqui ao vivo na Rádio Vlogs, é só você ligar no Skype, vai em radiovlogs.com.br, tem o símbolo do Skype ali, do lado do, do lado da, da logomarca, três minutos pra cada ouvinte aí, é só você ligar, é o seguinte, vai entrar, três minutos, aonde o assunto tiver, vai cair, vai entrar outro, tá bom? Infelizmente, vai ter que ser assim, galera, são 23h43, vamos que vamos, vamos ver o que vai dar isso daí. Bom, assim que eles entrarem, vocês podem ir já interagindo com eles, tá? Daniel e Conde. Beleza. Alô? Alô? Pode falar. Alô? Mega, tá aí, Mega, boa noite. Arthur Toledo, tá ouvindo a gente, Arthur? Boa noite, quem é que tá? Bem-vindo à zona de conflito, Arthur, fica à vontade, três minutos. Muito obrigado e eu queria agradecer a vocês e eu sou uma criança ainda, tenho 12 anos e eu estou do lado do Conde, porque ele fala que dois homens, não, eu vi lá uma mulher falando que dois homossexuais conseguem criar um filho, sim, eles conseguem, mas quem faz o filho é o homem e a mulher. Então, sei lá, alguém tá me ouvindo aí? Opa, tô ouvindo. Então, Sim. A questão, a questão... Então, eu só vou comentar, já que ele tá a favor do Conde, deixa eu comentar primeiro e o Conde replica. Eu acho que a questão, ela vai muito além da questão biológica, né? Inclusive, como eu citei, já foi possível fecundar uma mulher a partir de outra mulher e gerar uma mulher. Então, assim, no futuro a gente vai ter implicações as mais diversas, não vai ser... Talvez a reprodução, como a gente conhece hoje, talvez no futuro vai ser totalmente diferente, sei lá. Eu não tô aqui pra prever o futuro. Então, eu acho que vai além da questão biológica, né? É o meu entendimento. Agora, o Conde pode replicar que tem pouco tempo, né? Só uma coisa, meu amigo. É o seguinte, uma das questões que nós estamos vendo aí é que com a dissolução da família, nós estamos criando uma certa impessoalidade em que nós não estamos tratando os filhos com o devido acatamento de que haja um ambiente para que ele seja recebido, né? Na verdade, nós estamos vendo aí que, através até o Daniel Fraga citou um exemplo aí da manipulação genética, da manipulação do óvulo. O que é que a gente tem que perceber nisso? Quando nós damos poder a um homem de certos atributos que antes o homem nem precisaria de intermediários, o que é que vai acontecer? Nós vamos perceber que cada vez mais vão se inventar meios de controle da reprodução humana. Ou seja, no final das contas, você não vai ter mais direito ao seu pai ou à sua mãe. Talvez um dia o Estado decida quem você vai ser pai ou mãe, ou quem vai ser teu pai ou tua mãe. Ou seja, vai sim pessoalizar as relações sociais. E a tendência mesmo é destruí-las. Na verdade, o movimento homossexual, toda essa pregação a favor da homossexualidade, a ideologização da homossexualidade na família, como na educação, ela tem realmente como um elemento desagregador da família. E da família, homem, mulher e filhos. Tanto é verdade que hoje em dia nós estamos aí criando crianças, meninas que não têm mais direito de ter uma mãe. Você concebe sua vida sem a sua mãe? Você concebe sua vida sem seu pai? Você pode até, de repente, você não tenha pai ou mãe. Mas você sente falta dessa figura. Você sente falta dessa figura. E nós não estamos pensando nas crianças que estão nascendo sob esse tipo de conjectura, baseada apenas em exigências, muitas vezes, egotistas e irresponsáveis de certos grupos. Baseada em satisfações pessoais. Bom, só isso. Até eu gostaria de falar o garoto aí. Olô, pode falar. Olô, estou aqui. Muito obrigado, Conde. Então, você respondeu. Não era muita pergunta, mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Está acabando o meu tempo. Então, tchau aí. Boa noite para vocês. Boa noite. E muito obrigado. Boa noite, Nina. Está aí, Nina? Estou aqui. Bom, 20 segundos já foi. Bem-vindo à zona de conflito. Fica à vontade, Daniel Fraga e Conde. Oi, Daniel. Oi, Conde. Oi, Nina. Então, estava indo dormir agora e comecei a ouvir e perdi o sono com essa conversa de vocês. Primeira coisa, Conde, o que você faz da vida? Que eu não te conheço, não sei quem é. Desculpa. Eu sou advogado, moro em Belém do Pará, minha querida. Então. Cara, você é muito preconceituoso, cara. De onde você está tirando essas informações? Você é muito desonesto isso que você está fazendo. Posso responder? Muito. Primeira coisa, primeira coisa, é o tanássia. De onde você está tirando que a pessoa vai matar a outra? Isso não existe. Não, não vou? Tá bom. Você sabia que 40% dos velhos da Holanda foram mortos pelas famílias e não pelo próprio paciente? Você sabia disso? Depende se o paciente não tiver condições de se matar. Mas... Você acha que... Ah, você acha que tem o direito... Ah, você acha que tem o direito... De alguma maneira, eles arrumam... Ah, quer dizer que você acha que é o seguinte, você tem uma avó com Alzheimer, você acha que tem o direito de matar a tua avó com Alzheimer, de decidir por ela se ela tem que vir ou morrer? É isso que você está afirmando? Aí está entrando a desonestidade intelectual. Não, você... Não, não. Você está falando de... Não, não, mas Alzheimer é um atestado de invalidez, minha senhora. Exatamente. Pessoas foram mortas... Não, não, desonestidade não. Você que está desinformada. Eu posso passar por desonesto porque você talvez ignore certas informações. Mas aí, cabe você pegar a internet e pesquisar. A questão que se coloca é o seguinte, 40% dos idosos na Holanda foram mortos por autorização da família e não das pessoas. Quer dizer que você... Eu tenho minha... Eu vou lhe falar uma experiência. Eu tenho uma avó que tem um AVC. Ela é uma pessoa inválida. Se dependesse desse juízo da Holanda, eu poderia decidir e eu tanasiá-la. Mas isso não está no meu direito de tirar a vida da minha avó. Mas agora, o Estado está permitindo matar parentes, jogando uns contra os outros. E isso é fato. Tanto é fato que na Holanda, uma boa parte dos velhos estão fugindo para a Alemanha. Sabe por quê? Porque estão com medo de serem mortos pelos próprios parentes, se eles se tornarem inúteis. É isso que a gente... Primeira coisa. De onde você está tirando essas informações? Segunda coisa. Você, com certeza, está pegando alguns fatos isolados para colocar como... Não é isolado, minha senhora. Você tem... Meu amigo, você não pode me falar que um país que tenha a cultura da eutanásia, que seja a favor, que deixe uma pessoa com Alzheimer... Por que não? Por que não? Por que não? Porque ela não tem como decidir isso. Quem vai decidir se tirar a vida tem que ter sanidade mental. Não tem. Ah, quer dizer que agora nós temos que matar os loucos também. Não, eu estou dizendo que a pessoa que é sã pode falar se quer viver ou não. Agora, uma pessoa que não pode... Só que não houve, aconteceu isso. Mas só que houve o seguinte, as famílias decidiram já que o rapaz ou a pessoa que foi eutanasiada não estava sã. Isso aconteceu. Outra coisa, Conde, que você falou que é incrível. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. É falar que a pessoa não tem mais o direito de ter mãe ou pai, escolher a família dela. Isso parece uma teoria da conspiração. Não é não, minha senhora. Vira, 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 vira. Veja o que aconteceu em Pernambuco. Em Pernambuco está lá os dois pais e a mãe sumiu, né? Conde, segura um pouquinho, Conde. Obrigada, Negrim. Muita gente querendo falar, senão vai ser uma injustiça muito grande, tá? Estamos aqui com o Diogo. Tudo bem, Diogo? Opa, Negrim. Fala, Daniel. Opa, Diogo. Fica à vontade, Diogo. Está na zona de conflito. Tudo bem, pai. Vamos aproveitar a zona de conflito e entrar aí na guerra. Seguinte, por que eu não tenho o direito de escolher entre eu ter a minha retirada da vida ou me manter vivo? Se eu tenho uma questão de vida onde um pretérito me acontece e me dá a necessidade de acabar com ela, eu acho que eu tenho o direito, sim, de escolher o momento da minha morte. Como também existem várias outras culturas em que a pessoa mesmo escolhe isso. Bom, ninguém te impede de te matar. Por que você não se mata? Ninguém te impede. Legalmente falando, não tem nenhuma legislação que diz que se matar é crime. Só se está falando o seguinte. E qual direito é negado de eu dar esta liberdade de escolher a minha família? Se quando eu estiver no meu leito, eu posso deixar eles escolherem. Ou eu posso deixar escrito, por favor, me matem. Eu posso querer agora aproveitar a minha vida até o final dela. E você quer transformar sua família numa criminosa, é isso? Você acha que, necessariamente, a família tem que ter o poder de vida e morte sobre as pessoas? O Conde, pelo que eu entendi... O direito em você escolher a sua vida... Que direito tem na morte? Me responda uma coisa. Que direito tem na morte? Você vai me ouvir. Por favor. Qual o direito do Estado me proibir de eu escolher em que momento eu vou fazer alguma coisa ou não? Eu posso muito bem viver minha vida plena e, quando for necessário, cair de cama e nunca mais retornar, porque vai acontecer isso comigo, eu vou chegar pra minha família e vou falar. Por favor, quando eu não conseguir mais falar com vocês, desviguem as máquinas. Eu escolho a eutanásia porque é meu direito. Eu não quero sofrer dentro de uma cama e ver meus familiares, meus entes queridos, em volta de uma cama, chorando, numa depressão, fazendo com que eu tenha que comer de papinha. Nem de papinha, via sonda, porque eles não conseguem. Outra maneira. Eu não tenho direito algum de fazer a minha família também sofrer. Da mesma maneira que o Estado não tem direito algum de intervir da forma que eu vou viver a minha vida e vou morrer. Se eu quero morrer, é meu direito. O senhor sabe muito bem disso. Além do mais, questão de Estado laico, laicidade, não quer dizer questão de sexualidade e também religião. Existem vários outros fatores que também devem ser interpretados nessa questão, que também estão sendo esquecidos de discutir, ou vocês não estão querendo expandir pra esses assuntos. Por favor, gente, não vamos discutir numa coisinha tão pequena, tão simples. Tem que expandir isso aí. Laicidade é uma coisa bem mais complexa. Diogo, obrigado aí pela participação. Vou botar mais ouvintes aqui. Infelizmente, vai ter que ser assim, gente, porque tem muita gente ligando. Ah, eu só vou só colocar uma seguinte afirmação. Tá ok. Primeiro, as pessoas aqui não têm... As pessoas têm todo, entre aspas, direito. Se é que a gente pode dizer que se mataram direito, porque a morte cessa direitos, né? Então já é uma contradição lógica em termos. Mas, por outro lado, é o seguinte... Opa, estou no ar. Só um instantinho, Cru. Fica seguro aí. Mas, em contrapartida, a questão que se coloca é o seguinte. Eu percebo que, da mesma forma que as pessoas aqui querem... Estão fazendo uma contradição, já que querem envolver suas famílias nessa questão da sua própria morte, por outro lado, eu estou percebendo, assim, que a valorização da vida humana está muito baixa, até no sofrimento, né? Quer dizer, a qualquer tipo de sofrimento, por mais terrível que seja, as pessoas já querem morrer. Bom, se for assim, nós podemos eutanasiar as pessoas frustradas emocionalmente, por exemplo, né? Olha, me mate porque eu não fui rejeitado pela garota. Qual é a extensão do sofrimento que necessariamente vale a morte? Isso é uma coisa que nem você, me desculpa, você pode falar de direito como for você. Pelo contrário, ninguém te impede de se matar. Agora, você querer envolver a sua família num assassinato, porque é isso que você está permitindo, você também está gerando condições, você está deixando feliz a sua família. Ele já saiu, a gente está aqui agora com o Cru. Cru, você fala de onde, Cru? Eu falo da cidade de São José dos Campos. Como é seu nome, cara? Edmilson Couto. Fica à vontade, você está na zona de conflito. Nossa, está dando um retorno bem grande aqui, viu? Agora parou. Na cidade de São José dos Campos. Desliga seu rádio, fica só no Skype com a gente. Fica à vontade, teu tempo está contando já. Eu estou no PC, cara. Então, está dando um retorno bem grave aqui. Eu escuto você, depois volta para mim. Talvez o microfone está captando, não? O próprio áudio. Ah, está ok. Vou desligar aqui. Então, eu queria começar falando do casamento. Que a propósito, a princípio de tudo que foi comentado aí, eu fico a favor do Conde. Inclusive, conversei com ele ontem, ele não sabe que sou eu, mas conversei com ele via YouTube. E no casamento gay, eu sou a favor com uma ressalva. Não podendo haver adoção. Eu sou adotado. Eu sei como é complicada a vida de adotado. Sendo mesmo adotado por parentes, é muito complicado. Não é fácil. E ainda mais se meus pais fossem gays. Tem um episódio do Hausen, minha esposa é viciada em Hausen. Em que uma anã, ela descobre que existe a cura para o nanismo. E o filho não queria receber a cura, porque ele ficaria diferente da mãe. Então, o Hausen, ele entra na casa dessa anã e diz para ela assim que é muito bacana ela saber que o filho dela vai passar a vida inteira cheirando bundos. Ficando na fila, na cabeça, na altura dos membros das pessoas. E se ela amasse mesmo o filho dela, ela o faria passar por aquele tratamento dolorido e se curar do nanismo. Então, eu vejo no lado homossexual da mesma forma. Os gays, eles não têm essa afetividade que o homem e a mulher têm. Não têm. Eu tenho vários amigos gays e eles mesmos falam. E eu tenho muitos amigos gays. E eles falam que aquele apetite sexual que eles têm, quando passa, o amor vai embora rápido. Raríssimos os casos. Eu fiz uma série de anotações aqui e tentava ser bem rápido. Então, se o gay, ele amasse tanto o filho, coisa que ele não ama, porque o amor também é uma construção. Então, tem vários tipos de amor, mas o amor é uma construção. Você constrói o amor, você passa a amar alguma coisa. O gay também, ele passa a amar o filho como um ser humano. Mas é diferente. Se ele amasse o tanto, não o aceitaria adotar, porque sabendo na nossa sociedade, principalmente no Brasil, o brasileiro não tem o direito de falar das pessoas do primeiro mundo, europeu, americano, muito menos canadense, porque conhece de longe, de longe. Só escuta o que fala na Globo, na Record e na SBT. Emissora de péssimo, péssimo, péssima programação. Só não preciso nem começar a citar aqui. Quanto à homofobia, a homofobia é o seguinte. Homofobia no Brasil não existe. É um absurdo falar homofobia. Homofobia é uma doença sociopata. Da mesma forma que uma pessoa tem fobia rato, ela desmaia. Quem é homofóbico no Brasil? Você vê um gay na rua, você sente um sociopatismo homofóbico. Isso é homofobia. Eu vi a garota falando aí que ele é homofobia. Ela tem que ler bastante, viu? Vou vender os creminhos dela lá. É um absurdo falar que o nosso país é homofóbico. Homofóbico, no sentido da palavra, é homofobia. É o mesmo que a pessoa tem, a pessoa que tem vários tipos de fobia, ela não suporta. Então, um homofóbico no Brasil, esses dados de assassinato no Brasil, o Conde disse, são 50 mil. É muito mais, viu, Conde? É muito mais. Grupo! Não, é 50 mil do povo homem em geral, mas o movimento gay fala de 200 mortos, né? Não, aqui 200 mortos, nada. E os casos de assassinato com práticas homofóbicas, como foi o caso do Silvio Coerich, eles sim são homofóbicos, né? Eles são homofóbicos. Por quê? Porque eles não só praticam, como eles cultivam esse tipo de ódio. Agora, você dividir isso no estado geral da palavra homofobia, isso é absurdo. Isso é fascismo. Não tem nada de homofobia. E detalhe, vamos pegar uma questão. Você já viu o país do mundo, você já viu o país do mundo e que viado é celebridade como no Brasil? Clodovia, todos esses pessoas. Então, não é essa. Você viu o Jean Wyllys. Ele é um cara inteligente, ele defende a causa dele, né? Só que ele está sendo totalmente equivocado, porque se você trata... Aquela velha história, se vai ter pro gay, vai ter que ter pro gordinho, vai ter que ter pro humanismo, vai ter que ter pro... Obrigado, mas a gente já estendeu bastante aqui o seu... Tudo bem. Vamos lá. Tem muita gente ligando e tem um próximo locutor aí que já vai entrar. Então, obrigado pela sua participação aí. Continua ouvindo a Rádio Vlogs. Domingo que vem, 22 horas. Encontro marcado aqui, Zona de Conflito, tá bom? Ok. Obrigado aí, meu irmão. Bom, vamos pro último ouvinte, galera. O último ouvinte. O último ouvinte aqui da Zona de Conflito. Esse programa vai pegar fogo domingo que vem, eu não tenho dúvida. Vamos pro último aqui. Vamos ver quem é que vai entrar. Bom, gente, é o seguinte. Você que está ouvindo pela primeira vez, essa é a Rádio Vlogs. Ok, um conceito novo de web rádio. Rapaz, eu não sei nem se isso é web rádio, cara. A gente quase não toca música aqui, as programações são todas assim. Faz o seguinte, se você está gostando da programação, vamos subir a hashtag Zona de Conflito, vai ajudar a rádio aí, com certeza. A gente precisa aí do movimento, do apoio de vocês. Ok? Estou aqui com o Daniel Fraga, com o Conde. Os dois são conhecidos lá no YouTube. Um é ateu e o outro é cristão. A proposta era falar sobre Estado Laico. Esse programa... Mas acabou descambando, né? O Daniel está gravando tudinho. E vai pegar fogo mesmo. Isso vai virar mania na internet, gente. Então vamos lá, vamos todo mundo, hashtag aí. Zona de Conflito, vamos ver quem é que vai entrar na zona de conflito. Lembrando sempre que para participar é muito fácil. É só clicar no Skype, no ícone aí, na página radiovlogs.com.br. Último ouvinte da noite, hein? Vamos lá, e eu sou o Ice Motherfuckin' T, bicho. Vamos lá, vamos lá, faça alguma coisa. Yeah, God, yeah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, maravilha, boa noite. Estamos aqui com o Pablo Ross. Tudo bem, Pablo? Opa, tudo bom. Pablo, fala de onde? Eu sou de Pernambuco. Legal. Bem-vindo aí, você está na zona de conflito. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite aí para vocês, para todo mundo. E eu queria começar dizendo como foi que vocês chegaram a falar de aborto. Primeiro vocês falaram de... Estado laico. Estado laico, né? E eu vim aqui para falar sobre o Estado laico e sobre esse programa de Estado laico e por que essa tentativa de colocar o Estado laico como agora, não é? Primeiramente, eu concordo com o Estado laico, certo? Eu concordo com o Daniel Flaga quando ele diz que tem que ter um Estado laico. só que nesse momento agora é muito perigoso, certo? Eu vou citar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, certo? Que Obama sancionou a lei, o NDAA, certo? O National Defense Authorization Act, que é claramente uma agressão à Constituição dos Estados Unidos, não é? E ele sancionou essa lei no dia 31 de dezembro de 2012, certo? Em pleno Réveillon, ele sancionou essa lei. E todo mundo fala... E o Senado americano todo fala que é uma... Que ele sancionou a lei marcial nos Estados Unidos, não é? E Daniel Flaga fez um vídeo falando sobre... O título do vídeo era Constituição, o lixo da Constituição do Brasil e não sei o quê, não é? Quer dizer, no dia 1 de janeiro, Daniel Flaga falou, publicou um vídeo falando do... que a Constituição do Brasil era um lixo, não é? Sabendo que... Sabendo que nos Estados Unidos o Obama sancionou a lei marcial, não é? Quer dizer, ele podia ter falado da lei marcial dos Estados Unidos, mas não, preferiu atacar a Constituição aqui do Brasil ao invés de atacar a lei marcial que atacou a Constituição dos Estados Unidos, não é? Então, eu acho que esse era o objetivo. É muito perigoso falar em Estado laico porque você tem que mexer na Constituição do país e não é o momento para mexer na Constituição do país. Pablo, acabou o seu tempo. Pablo, Daniel, considerações finais aí. Tá bom. Responde a pergunta do Pablo aí, para não ficar... Obrigado aí pelo espaço. Claro. Então, eu entendi que foram várias perguntas, vou tentar ser rato. O Pablo estranhou porque a gente falou de aborto. O aborto, na minha opinião, é um dos temas centrais do Estado laico porque se a pessoa não tem o direito de decidir sobre o seu futuro, sobre o seu próprio corpo, então o Estado não é laico. Na verdade, os principais opositores do aborto são, em sua esmagadora maioria, cristãos, são os religiosos, são os evangélicos, etc. E em relação aí que ele falou da lei marcial dos Estados Unidos, eu realmente não falei nada. Eu fiz o vídeo da Constituição que é um vídeo que eu já tinha há muito tempo. De repente, eu posso até voltar a falar disso, mas quando eu não tenho... Mas porque você falou um dia seguinte. Não, não. Isso aí foi uma extrema coincidência. Não foi planejado porque eu não planejo os meus... Eu faço conforme... Entendeu? Eu não tenho assim... Eu vou falar dia 1 de janeiro eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas poderia. Eu também sou contra essa lei marcial. É claro, isso aí é... Eu sou totalmente contra. Eu não acho que as pessoas possam ser presas sem julgamento e nada, né? Então, a minha visão é essa. Eu também gostaria de falar uma coisa rápida. 20 minutos. Pablo, Pablo... Pablo, não vai dar, Pablo, infelizmente. Acabou a programação. A gente já estourou o tempo aqui. Estamos 7 minutos atrasados. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos dar alegações finais aí, né? Isso, claro. Próximo domingo você volta aí, Pablo. 22 horas, zona de conflito aqui, beleza? Tá, beleza, então. Então, falou. Obrigadão ao Pablo aí, participou agora. Bom, gente, acabou a programação, infelizmente. Tem muita gente elogiando, tá? Tem muita gente elogiando mesmo. Na verdade, a gente comeu o programa do Hit, né? O Hit, é... Não, mas vamos estabelecer esse tempo aí que isso aí vai funcionar, porque hoje a gente... Agora a questão que aconteceu é que a gente até fugiu um pouco do assunto, acabou indo caindo para outros ramos, né? E acabou ficando um pouco, um pouco assim, disperso, né? Verdade. Bom, galera, é o seguinte, quero pedir aqui, agradecer mais uma vez o Daniel, o Daniel que está com a gente aqui com essa programação, idealizou aí o Zona de Conflito, bem interessante. Conde, quero agradecer imensamente aí você ter recebido o convite, participou aqui com a gente, enfrentou aí a galera na... É uma realmente... Mas não seria bom a gente até finalizar, porque pelo menos se precisar de um gran finale aí, vamos para o gran finale aí bem rapidinho, pode ficar à vontade aí você e o Daniel e a gente encerra aí mandando um abraço para todos os ouvintes que ficaram ouvindo a gente até a rádio até agora, são meia-noite e nove. Deixa eu mandar um abraço para o Tomy Chio, Tomy Chio queria falar hoje, mas não vai dar, Tomy Chio já acabou o programa. Lembrando que o Tomy Chio junto com a galera da tropa Lanterna Verde, está ele e o Yuri Greco junto com o B Matemática, eles têm uma programação bem interessante aqui, se eu não estou enganado é sábado 21 ou 22 horas, alô produção, me dá um help aí, bem interessante. Bom, considerações finais aqui, vamos começar com o Conde e depois finalizando com o idealizador do programa, Daniel Fraga. Conde, considerações finais. Pois não, falamos de Estado laico, só que eu acho que na verdade as pessoas que declaram a defesa do Estado laico não estão defendendo o Estado laico, estão defendendo o Estado ateísta, um Estado com uma confissão materialista e inclusive nós presenciamos essa confissão materialista na medida em que não se reconhece valores transcendentes. Ora, toda a gênese de um Estado totalitário ou de um Estado tirânico é justamente não reconhecer que há valores acima deles. Por exemplo, quando nós colocamos a lei, a lei positiva, a lei do Estado acima de toda e qualquer forma da realidade política, nós estamos dando incremento para a unipotência estatal porque nós não estamos reconhecendo valores transcendentes relacionados à justiça, relacionada à vida, relacionada aos direitos naturais, etc, etc, etc. Tudo o que nós discutimos com relação à vida, nós temos aqui opostas, duas formas de encarar a vida. Uma, uma visão utilitária da vida em que ela pode ser válida ou não conforme as conveniências, conforme alguns aspectos do sofrimento ou então da felicidade ou da infelicidade que acabam descambando para um subjetivismo, um subjetivismo que na prática é perigoso e que na história revelou ser extremamente desastroso, conforme o caso da eutanásia, o caso do aborto, o caso da eugenia, entre outras coisas. Por outro lado, vemos a questão de você querer dissociar Deus da realidade política, histórica e cultural de um povo. Ora, se você cria um Estado dito, entre aspas, neutro, numa sociedade que é confessional e não é neutra, então você está criando um Estado que é contra os valores do seu povo ou que é necessariamente indiferente aos valores da grande maioria desse povo. Por mais que alguém pense diferente, essa cultura existe, essa relação e essas instituições existem e nós não podemos negar que elas, de fato, não somente influenciam como elas ordenam a nossa vida em sociedade. E para finalizar, eu penso o seguinte, eu não sou, claro, não estou aqui declarando que um Estado necessariamente tenha que impor a religião, eu sou a favor da liberdade religiosa, sou a favor da liberdade de consciência, sou a favor da liberdade de expressão, de associação, como sempre defendi nos meus vídeos. O que questiono justamente são as sutilezas perigosas dos movimentos ateístas que usam dessa sacralidade do Estado dado, dessa idolatria do Estado laico para negar que existam valores que vão muito além dele, valores que não podem ser remodelados nem pelo Estado e nem pela vontade política. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, a livre consciência, a estrutura familiar que é a célula mater da sociedade, não podem ser revogados ou remodelados conforme os caprichos e conveniências de determinados grupos que, na verdade, teimam em subverter e, na verdade, atomizar o indivíduo e tirar dele a própria dignidade intrínseca dos seus valores. Eu fico muito triste em perceber que certas pessoas relativizam de tal modo a vida que implicam, inclusive, no direito à morte. Ou seja, a morte se torna um objeto de culto e de reverência. Isso já é uma inversão e essa inversão tende a piorar na medida em que nós colocamos apenas os valores dentro de uma perspectiva temporal e de uma perspectiva materialista e utilitária. Muito obrigado e agradeço a paciência de todos. Obrigado, Conde. Bom, vamos para as considerações finais aqui do Daniel Fraga. Daniel, fica à vontade. Ótimo. Então, agora que o Conde falou, vou para as minhas finais, eu quero lembrar que o direito vem dos costumes. A sociedade, como a gente chama, ela não é estática, ela não vai permanecer da mesma forma para sempre. Daqui a 500 anos vai ser outra coisa, daqui a mil anos e as coisas vão mudando. Então, eu tentei tocar nos pontos principais. O que a gente mais discutiu foi a união homoafetiva, que é uma coisa que gerou toda essa polêmica e a gente falou também da eutanásia, falando dos símbolos religiosos e no caso dos símbolos, o Conde deixou bem claro que o receio dele, por exemplo, ao tirar a cruz de um tribunal, de uma repartição, de lapidar a família, mas eu não sei como que ele, digamos assim, não é que eu não saiba, eu vejo que ele associa muito a família à visão que ele tem, mas eu já penso que a gente não deve ter uma noção de família de muitos, digamos, muitos séculos atrás e manter isso como uma coisa assim, pai, mãe e filho e acabou. E eu vejo eu, na minha opinião, como eu falei, eu vejo que um casal homossexual com filhos adotivos é uma família, uma mãe solteira com um filho biológico ou adotivo é uma família e, enfim, várias outras configurações. A gente até chegou a falar de poligamia, eu não duvido que no futuro possa mudar também, mas, enfim, não vou entrar nisso porque senão vai estender muito. E, bom, esse vídeo aqui vai ficar no meu canal, depois se o Conde quiser fazer um vídeo como vídeo-resposta, eu vou aceitar, eu já aceitei todos os dele, colocar comentários lá e as pessoas também podem colocar vídeo-resposta que essa discussão ainda tem muito, muito o que render. Então, também agradeço a paciência de todos, o Conde ter aceitado o convite e espero que as pessoas analisem aí os dois lados ou vários lados e decidam por si só. Obrigado. Bom, maravilha, galera, meia-noite e quinze, sucesso total a programação, domingo que vem eu tenho certeza que vai bombar esse programa. Mais ainda do que foi hoje, o Twitter não parou, quero agradecer a todos os ouvintes, a galera toda que ficou ligada aí com a gente, até meia-noite e quinze, domingo, a gente sabe que amanhã tem que trabalhar e tal, né? Agradecer aqui ao Daniel, Conde, Ô, Conde, como é que a gente chega no seu canal, Conde? Explica aí pro pessoal lá no YouTube. Ah, você encontra lá, Conde Lopê, Lopê é L-O-P-P-E-U-X, né? Tudo junto, Conde Lopê, L-O-P-P-E-U-X, né? Tudo junto, aí você encontra lá o vlogger lá com meus vídeos. Inclusive, eu queria até falar que eu também queria colocar esse vídeo, se pudesse, né? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Eu gostaria até de pegar esse vídeo pra colocar também no meu vlogger também, né? Aí o Daniel Fraga bota no dele e eu coloco no meu também. A gente fica fazendo uma troca-troca de figurinha aí, Não tem problema. Não, troca-troca é perigoso, né? Essa coisa de troca-troca é coisa de... Deixa pra lá. Vou me chamar de homofóbico aqui. Aliás, Conde, você e o Daniel aí já tem uma história antiga aí no YouTube, né? Um tal de vídeo-respost e tal, mas tudo bem. A gente teve umas porradinhas aí, né? A gente teve umas porradinhas. Eu bati no Daniel Fraga, ele me bateu, eu te dei uma porrada no outro, mas depois aí, no final da história, eu nunca levei pelo lado pessoal as críticas que eu ouço e também, às vezes eu tenho meu lado, eu tenho minhas grosserias assim, mas eu acho que inclusive isso faz parte do teatro que é o YouTube. Bom, maravilha. Claro que quando não extrapolam em atitudes extremamente nocivas como a calúnia, como a difamação e etc. Maravilha. Bom, gente, é o seguinte, tá acabando a programação, vem aí agora com vocês o Dr. Hit. Relaxigosa. É, a Rádio Vlog tem de tudo, gente, é cada programação que vocês nem imaginam, o Hit é muito bacana. Relaxigosa aí com o Dr. Hit. Lembrando que domingo que vem às 20 horas, antes de começar o Zona de Conflito, que é às 22, nós temos um programa bem legal também que é o Overdose Virtual. com a Lisandra Colba. Ela vai falar sobre Flash Mop. Ela e a galera, ela e a turma dela, ela vem com bastante gente aí. É bem interessante, ok? Bom, gente, acabou a programação. Daniel, domingo que vem tem o que, Daniel? Domingo que vem vamos discutir capitalismo versus socialismo. Opa! Capitalismo versus socialismo. Bom, vamos ver se a gente consegue convidar mais alguém aí para participar, né, Daniel? Sim, sim. Tem que convidar um socialista aí, viu? Sim, já tenho um socialista convicto que vai participar, sim. Bom, eu gostaria de, bom, claro, se não houvesse nenhuma restrição, mas talvez eu ia dar um toque aí, porque eu particularmente eu teria uma relação muito grande com esse assunto, porque eu, inclusive, não somente estudei muita coisa assim, relacionada à história do socialismo, como também, inclusive, dei aula sobre o assunto, dei palestra sobre o assunto, mas não sei, vamos lá, o programa do Daniel Fraga. Pode participar, todo mundo, todo mundo que quiser, a gente vai fazer um esquema de tempo, igual hoje, que vai ficar mais organizado, maximizar a participação de todo mundo. Exatamente. Vamos tentar aproveitar, gente, hoje, a quantidade de pessoas que estavam ligando aqui para a Rádio Vlogs, estava impossível de visualizar no Skype, passou aqui, estava difícil mesmo, desculpa aí se a gente não conseguiu colocar vocês ao vivo, é só voltar domingo que vem. E vamos divulgar, gente, vamos divulgar bastante a Rádio Vlogs aí, porque não é qualquer hora que tem uma programação dessa não, é difícil, gente, a gente tem que ter coragem, tá bom? Um beijo para todo mundo aí, obrigado aí, Daniel, obrigado, Conde. Obrigado, Ninguém. Lembrando, domingo que vem, encontra aqui, 22 horas, zona de conflito, capitalismo versus socialismo. Então, vamos divulgar isso já no Twitter, nas redes aí, gente, ok? Fiquem ligados na Rádio Vlogs, dá um curtir lá na nossa página do Facebook também e sigam o arroba Rádio Vlogs. Obrigado, gente, fui! E aí, tchau, tchau. E aí,